Todos vocês sabem que nós temos por objeto um texto que foi escrito provavelmente entre finais de agosto e princípios de setembro de 1857. Eu, quando trabalho pensando a obra inteira do Marx, considero que esse texto é um divisor de águas na trajetória intelectual de Marx, a trajetória científica de Marx. Porque desde 1847, lá quando escreveu contra Proudhon, Marx anunciou para amigos, para o mundo inteiro, estou escrevendo uma crítica da economia política. Notem, 1847. Ele só vai publicar algo em 1859, é a contribuição à crítica da economia política. Mas note, ainda não é a crítica da economia política, é a contribuição à crítica da economia política. É só em 67, ou seja, 20 anos depois que ele vai publicar o Capital, que tem como subtítulo, crítica da economia política. 1857 é um momento de paragem e de retomada. Daí a importância desse texto. Eu queria começar situando, portanto, a importância desse texto. Esse é o texto teórico, metodológico, mais importante que Marx escreveu. Vai ser decisivo para as pesquisas que ele vai fazer daí para frente. Eu dizia, essa década, esses dez anos, de 57 a 67, são os anos mais fecundos, mais criativos, mais produtivos de Marx. É nesse período que ele vai escrever, me perdoem, um conjunto de manuscritos a partir do qual o Capital, um, dois, três e quatro, inclusive, será erguido. Notem, esse texto aqui é a pepita de ouro, que nos mostra o caminho que leva ao Capital, a obra inteira. Então, esse texto aqui é a chave metodológica para entender a obra do Marx. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta nesse texto, eu diria que é uma abordagem que nós devemos sempre lembrar, é que esse texto é uma grande remissão a Hegel. Nesse texto fica muito claro, e a gente vai ver passagens sobre isso, que Marx é impensável sem Hegel. Impensável. É evidente que Marx não é um simples continuador ou discípulo de Hegel. Há substantivas diferenças entre Marx e Hegel. Para começar, Marx é materialista, assumidamente materialista, faz uma crítica do idealismo hegeliano. Mas Marx reconhece que o método que ele vai incorporar, vai criticar, vai desenvolver, é um método que teve como formulador essencial Hegel. Um dos problemas importantes no estudo de Marx é que eu diria, e outros já disseram isso, uma novidade, é que sem Hegel, Marx é pouco compreensível. Então, aqui nós vamos ver passagens explicitamente que remetem a Hegel, seja do ponto de vista crítico, seja do ponto de vista de incorporar elementos próprios ao chamado método dialético. Essa é a primeira observação. A segunda observação é repetindo um pouco algo que eu já falei. Marx, em 1857, com esse texto, a que eu atribuo a importância capital, Marx não está pronto. Marx não está acabado. Marx não está todo nesse texto. Esse texto é a pedra angular a partir do qual Marx vai dar continuidade e renovar a sua pesquisa sobre a sociedade burguesa. Isso significa que, ao longo da sua pesquisa, e é importante dizer isso para vocês, Marx continuou pesquisando até 1880, 81. Notem, ele tem materiais de investigação até 1880, 81. A única obra conclusa é o Capital 1, que ele escreveu, mandou imprimir, revisou e publicou. E nunca se deu por satisfeito. Ele fez modificações, sobretudo formais, mas fez na segunda edição em alemão, em 1872. Fez alterações na primeira edição francesa, que é de 1872, 75. E continuou mexendo nos materiais, continuou lendo, continuou buscando estatísticas, quadros de referência, até 1880, 81. O Capital é uma obra inacabada. Mas eu costumo dizer que não é só inacabada. É uma obra inacabável. Ela só vai se acabar, só pode ser concluída, quando o modo de produção capitalista, que é estudado ali, virar um objeto histórico. A gente vê isso hoje. Os novos processos e fenômenos da sociedade tardo-capitalista, dessa sociedade que nós estamos vendo hoje. Sem Marx, nós não entendemos nada do que está aí. Mas, por favor, há fenômenos que Marx não pesquisou, que Marx não conheceu. A grandeza de Marx está em que ele pôs os fundamentos teórico-metodológicos para isso. Mas, por favor, Marx não foi nem profeta, nem Deus, e nem o Capital. É uma espécie de corão, onde a gente vai buscar a resposta para tudo. O que a gente pode buscar é o método correto para tratar esse objeto, que é a sociedade burrida. Feitas essas duas observações, vamos abrir o texto aí. Eu acho que é um texto de um brilhantismo a toda hora. Esse texto está dividido em quatro partes. A primeira parte... Aí, eu quero lembrar que esse texto... Marx não escreveu isso para publicação, não, hein? Atenção. Marx era muito cuidadoso no que publicava. Isso aqui é material de reflexão dele, para guiar o estudo dele. O primeiro ponto desse texto, é produção. Ele vai falar sobre a produção. A primeira frase do texto, espero que vocês tenham o texto aí, é... A gente, normalmente, passa por cima, né? Acho que é um parágrafozinho perdido. O objeto, nesse caso, é primeiramente a produção material. Marx está dizendo o seguinte. O meu objeto aqui é, primeiro... Ele não diz que é o único. É primeiro a produção material. Esse é o primeiro passo do projeto dele, do projeto intelectual dele, que vocês vão ver, ele está se preparando para escrever a sua crítica da economia política, que vai ser o capital. é isso. Aqui está o primeiro passo. Ele já marca claramente que no objeto sobre o qual ele vai se deter, o primeiro passo é analisar a produção material. Não sei se vocês estão me seguindo aí. Passo a ler. Indivíduos produzindo em sociedade. Por isso, o ponto de partida é, naturalmente, a produção dos indivíduos socialmente determinada. Olhem que coisa importante. Tem gente que acha que indivíduo para Marx não é importante. Está logo na segunda frase. ele vai tratar da produção e, por isso, o ponto de partida sobre a produção. O nosso objeto é, primeiramente, a produção material. Para cuidar dela, eu tenho que tomar como ponto de partida a produção de indivíduos socialmente determinada. Por que que ele está reforçando, sublinhando isso? Logo a seguir, fica esclarecido. O caçador e o pescador, singulares e isolados, pelos quais começam Smith e Ricardo, para. Ele está chamando a atenção para um ponto de partida que não é o dele e que foi o ponto de partida da pesquisa de dois gigantes da economia política. Eu diria das duas figuras mais importantes da economia política para Marx. Aquela que ele estudou e vai continuar estudando intensivamente, seus precursores. Ele diz, olha, o meu ponto de partida são indivíduos socialmente determinados. Não é o ponto de partida de Ricardo e de Smith. Aí ele diz, o caçador e o pescador, singulares e isolados, pelos quais começam Smith e Ricardo, pertencem às ilusões, ilusões, atenção, às ilusões desprovidas de fantasia das robinsonadas do século XVIII. Ah, robinsonada. Quem não lembra do Robinson Cruzoé, tem um naufrágio, ele sobrevive, vai para uma ilha. O romance é bastante conhecido. Marx vai dizer que as ilusões, as ilusões, de Smith e de Ricardo, expressões robinsonadas, que já estão na literatura, são ilusões, prossegue, prossegue, ilusões que, de forma alguma, expressam, como imaginam os historiadores da cultura, simplesmente uma reação ao excesso de refinamento e a um retorno a uma vida natural mal entendida. se vocês forem ver os estudos tradicionais, convencionais de história das literaturas, vocês vão ver que há uma reação romântica contra o que se considera uma vida artificial. É preciso voltar à natureza. É preciso abandonar os refinamentos. E ele vai prosseguir, vejam, da mesma maneira que o contrato social de Rousseau, que pelo contrato põe em relação e conexão sujeitos por natureza independentes, não está fundado em tal naturalismo. Olha o que ele está dizendo do Rousseau, que era um pensador extremamente caro a Marx. Marx teve uma enorme admiração por Rousseau. Ele vai dizer que tudo isso, notem, é a aparência, apenas a aparência estética das pequenas e grandes Robinsonadas. Trata-se ao contrário. Ó, atenção, atenção para isso. Ele está recusando essa visão. Ele está dizendo que essa visão é uma ilusão. Agora ele vai no coração dela. Trata-se ao contrário da antecipação da sociedade burguesa que se preparou desde o século 16 e que no século 18 deu largos passos para a sua naturidade. Nós já estamos aqui diante de uma determinação histórica muito precisa. O negócio é a sociedade burguesa que se preparou desde o século 16 e que no século 18 deu largos passos para a sua maturidade. O que Marx vai dizer? Nessa sociedade da livre concorrência o indivíduo aparece desprendido dos laços naturais etc que em épocas históricas anteriores o faziam um acessório de um congão merado humano determinado e limitado. pensei na tribo o que quer o indivíduo na tribo ele é um acessório nessa sociedade que é nossa sociedade da livre concorrência nós aparecemos desprendidos nesses laços nós temos família temos grupos de referência mas notem aquilo que faz a nossa existência não é a dependência de um acessório de um apêndice a um grupo maior vamos prosseguir aos profetas do século 18 sobre cujos ombros Smith e Ricardo ainda se apoiam inteiramente tal indivíduo do século 18 produtor indivíduo produto por um lado da dissolução das formas feudais de sociedade e por outro das novas forças sociais envolvidas desde o século 16 aparece como um ideal cuja existência estaria no passado nós já vimos que para o Marx a sociedade burguesa começa a dar seus primeiros passos no século 16 e caminha largamente para a sua maturidade ao longo do século 18 aqui ele está dizendo o seguinte esse é um período de dissolução das formas feudais e ao mesmo tempo do aparecimento de novas forças produtivas esse indivíduo aquele caçador aquele pescador lá do Smith e do Ricardo não aparece como resultado histórico mas como ponto de partida da história agora entra aí visto que o indivíduo natural conforme sua representação da natureza humana não se origina na história mas é posto pela natureza até o momento essa tem sido uma ilusão comum a toda nova época histórica o que o Marx está dizendo que toda época histórica nova tem um imaginário que remete ao passado Stewart que é um economista político Stewart que em muitos aspectos contrasta com o século XVIII e como aristocrata mantém-se mais o terreno histórico evitou essa ingenuidade olha uma paradinha aqui eu disse que a economia política especialmente nas mãos de Smith e de Ricardo é a expressão da sociedade burguesa na verdade é a expressão da burguesia revolucionária e ela tem ilusões e um economista político que não é burguês que é um aristocrata que representa um outro ponto de vista historicamente menos progressista que o burguês é capaz de situar-se mais no terreno histórico do que no terreno das ilusões pobres das revolucionadas olha essa é uma passagem extremamente importante não basta estar num campo progressista não basta ter um suporte sócio-histórico lembra do suporte sócio-histórico da classe operária que eu mencionei para Marx o suporte sócio-histórico de Smith é a burguesia revolucionária não é o de Stuart que é um aristocrata mas quem está mais com os pés na realidade histórica é aparente é aparentemente não é realmente um aristocrata então cuidado para não imaginar que um suporte social determina o conteúdo teórico daqueles que se identificam enquanto teóricos com esse suporte social não basta ter uma vinculação com o proletariado para chegar a bom porto teórico é preciso de mais coisas agora o importante é esse próximo parágrafo no qual eu gostaria de me ter com vocês e gostaria que a gente chegasse ao fim dessa leitura aqui com vocês tendo clareza do que Marx está falando a gente pode discutir isso aqui é essencial quanto mais fundo voltamos na história ou seja quanto mais nós recuamos na história mais o o indivíduo e também o indivíduo que produz aparece como dependente como membro de um todo maior que é o contrário notem do pescador e do caçador singulares na história quanto mais eu recuo menos eu vou encontrar essas figuras eu vou encontrar o que? o indivíduo como dependente como uma figura como um acessório do grupo maior ele diz de início e de maneira totalmente natural na família e na família ampliada em tribo mais tarde nas diversas formas de comunidade resultantes do conflito e da fusão das tribos somente no século 18 nós já vemos que é nesse século que a sociedade burguesa vai caminhar rapidamente para sua maturidade somente no século 18 com a sociedade burguesa nas diversas as diversas formas de conexão social confrontam o indivíduo como simples meio para seus fins privados como necessidade exterior para aí é só nesta sociedade quando ela está dando largos passos para sua maturidade que o indivíduo vê nas suas conexões sociais um simples meio para os seus fins privados é só nessa sociedade que o indivíduo pode vir nas instituições sociais nas formas sociais um instrumento para que ele atinja os seus objetivos singulares agora por favor atenção mas a época que produz esse ponto de vista o ponto de vista do indivíduo isolado o que o Marx está afirmando aqui que essa visão instrumental dos outros das instituições sociais etc não existia lá na tribo lá atrás isso não existe lá atrás quanto mais eu recuo na história mais o indivíduo é dependente é um acessório agora na sociedade burguesa é que se cria esse ponto de vista pelo qual ou mediante o qual através do qual o indivíduo vê o que está fora dele como instrumento para que ele atinja seus objetivos ele diz claramente a época que produz esse ponto de vista o ponto de vista do indivíduo isolado é justamente a época das relações sociais universais desde esse ponto de vista mais desenvolvidos até o presente o ser humano é no sentido mais literal um animal político um animal social não apenas social mas também um animal que só pode isolar-se em sociedade isso meus amigos é a dialética da realidade e é um pensamento dialético acompanhando o que acontece na realidade é na sociedade onde o indivíduo pode se colocar uma visão instrumental dos outros pode desenvolver o seu individualismo é nesta sociedade em que paradoxalmente ele tem mais relações sociais ele está mais entrelaçado em relações universais dá pra perceber essa mudança? uma coisa é o pensamento outra coisa é a realidade ele vai dizer o seguinte a produção do indivíduo singular isolado da sociedade ele vai admitir isso como um caso excepcional é o negócio do Robinson um caso excepcional que de certo pode muito bem ocorrer num civilizado já potencialmente dotado das capacidades da sociedade por acaso perdido na selva mas a produção do indivíduo singular lá do pescador lá do do caçador é tão absurda quanto o desenvolvimento da linguagem sem indivíduos vivendo juntos e falando uns com os outros não é necessário estender-se sobre isso ou seja aquilo que parece um ponto de partida natural pra entender essa sociedade não o é aqui não há produção de indivíduo isolado só há produção de indivíduos socialmente determinados olha é bastante fácil da gente dizer isso passei aqui nesta mesa de onde eu vos falo eu passei um ano e meio trabalhando numa biografia do Marx um livro que vai sair no final desse ano pela boa e tempo eu aqui em silêncio eu e esse computador olha que coisa isolada individual foi o meu trabalho individual isolada a linguagem a linguagem articulada o idioma português que eu falo tem coisa mais carregada de sociabilidade do que a língua os equipamentos que eu usei aqui esse computador foi fabricado onde e quando eu estou cercado aqui de determinações sociais que transcendem largamente o indivíduo que eu sou Marx diz olha não temos que perder tempo com isso mas ele vai dizer não seria preciso mencionar essa questão que tinha sentido e razão entre as pessoas do século XVIII lá na gênese da sociedade ou desenvolvimento da sociedade burguesa mas agora ele está escrevendo no século XIX ele está escrevendo na metade do século XIX isso não é mais sustentável diz ele não tem mais razão que tinha razão lá atrás não fosse o disparate seriamente reintroduzido no centro da mais moderna economia o Bastiat Cary Proudhon aí vem a paulada no Proudhon que já foi objeto aqui para Proudhon entre outros é naturalmente cômodo produzir uma explicação histórico filosófica da origem de uma relação econômica cuja gênese histórica ignora com a mitologia de Adão ou Prometeu de que ele esbarrou na idade na ideia pronta e acabada que foi então introduzida uma coisa mais tediosa e árida de fantasias no lugar comum aí feita essa observação marginal ele vai dizer por isso quando se fala de produção olha lá o objeto primeiro produção material quando se fala de produção sempre se está falando de produção em um determinado estágio de desenvolvimento social e portanto da produção de indivíduos sociais é isso que ele vai fazer para poder entender a sociedade burguesa ele vai tratar a produção não apenas enquanto produção social produção de todos mas enquanto produção de indivíduos que enquanto tais são produto histórico da sociedade não são indivíduos naturais Marx está rompendo aqui com qualquer tipo de naturalização e está dizendo o seguinte olha essa sociedade aqui que é a que ele quer estudar e ele vai determinar isso mais adiante esta sociedade não é uma extensão da natureza a produção não pode ser vista como algo natural ela tem que ser vista no estágio de desenvolvimento social determinado e isso é resultante de pesquisa histórica de compreensão histórica Proudhon que não conhece gênesis histórica cria uma mitologia daqui em diante nesse item ele vai tentar mostrar o que que é próprio de um trato da produção tomada enquanto produção social enquanto produção de indivíduos socialmente determinados ele vai dizer o que? ele vai dizer não sei se vocês estão me seguindo aí que a produção geral considerar a produção em geral é uma abstração mas não é uma abstração inútil não é uma abstração vazia é uma abstração que tem sentido porque ela nos poupa ela nos poupa de nos perder e fazer repetições ele começou esse parágrafo por isso quando se fala de produção sempre se está falando de produção em um determinado estágio de desenvolvimento social da produção de indivíduos sociais desse modo poderia parecer que para poder falar em produção em geral deveríamos seguir o processo histórico do desenvolvimento em suas distintas fases seja declarar por antecipação que consideramos uma determinada época histórica por exemplo a moderna produção burguesa que é de fato o nosso verdadeiro tema olha lá atrás o objeto desse estudo é então a moderna sociedade burguesa aí ele prossegue no entanto todas as épocas de produção tem certas características em comum determinações em comum qualquer que seja a época histórica que nós cuidemos nós vamos encontrar elementos presentes em todas elas vocês já leram o texto e sabem aí ele vai falar que logo adiante o que é comum a todas as épocas históricas antecipemos é comum o sujeito da produção os homens a humanidade em toda época histórica o sujeito da produção é a humanidade e em toda época histórica o objeto sobre o qual esse sujeito exerce a sua ação é a natureza isso aí existe em todas as formas de produção então eu não preciso de ficar repetindo isso para estudar a produção burguesa isso vai aparecer como um elemento pressuposto do meu trabalho e é por isso que ele está tratando disso no primeiro ponto da introdução do projeto nós podemos dizer que isso aqui é um projeto de pesquisa do Marx vamos lá vou repetir no entanto todas as épocas da produção tem certas características em comum determinações em comum a produção em geral é uma abstração mas é uma abstração razoável na medida em que efetivamente destaca e fixa o elemento comum poupando-nos assim da repetição entretanto esse universal ou comum isolado por comparação é ele próprio algo multiplamente articulado cindido em diferentes determinações nós vamos ter que concretizar essa ideia de determinação mais adiante o que é uma determinação mas aquela já começa a aparecer vejam algumas determinações pertencem a todas as épocas outras são comuns a apenas algumas certas determinações serão comuns a época mais moderna e a mais antiga nenhuma produção seria concebível sem ela todavia e volta aqui a analogia com as línguas todavia se as línguas mais desenvolvidas tem leis e determinações em comum com as menos desenvolvidas a diferença desse universal em comum é precisamente o que constitui o seu desenvolvimento as determinações que valem para a produção em geral tem de ser corretamente isoladas de maneira que além da sua unidade o que é que garante essa unidade o que é comum logo em seguida decorrente do fato de que o sujeito a humanidade e o objeto a natureza são os mesmos isso é comum a todas as épocas essas determinações são comuns a todas as épocas mas o que faz o peculiar a especificidade a particularidade de cada época histórica é aquilo que não está subsumindo não está debaixo disso é preciso não esquecer note que o que é importante é o elemento diferencial não é aquilo que é comum a todas as épocas históricas que interessa isso aí é um ponto que tem que ser levado em conta mas o importante é aquilo que diferencia essas épocas históricas aquelas determinações que não são comuns a todas as épocas ele vai dizer nesse esquecimento esquecer que o importante é o diferencial então o esquecimento repousa por exemplo toda a sabedoria dos economistas modernos que demonstram a eternidade e a harmonia das relações existentes economistas modernos que estão mostrando o que? que essas relações de produção que estão aqui hoje são eternas são imutáveis são naturais olha o caráter apologético dessa economia ele vai dar exemplo por exemplo nenhuma produção é possível sem um instrumento de produção mesmo sendo esse instrumento apenas a mão nenhuma produção é possível sem trabalho passado acumulado mesmo sendo esse trabalho apenas a destreza acumulada e concentrada na mão do selvagem pelo exercício repetido o capital entre outras coisas é também instrumento de produção também trabalho passado objetivado agora o que que faz o economista moderno? logo o capital é uma relação natural universal e eterna quer dizer quando deixa de fora justamente o específico o que faz do instrumento de produção do trabalho acumulado capital por essa razão toda a história das relações de produção aparece em Kering um economista norte-americano com uma maliciosa falsificação provocada pelos governos eu quero dizer para vocês que o primeiro curso de economia que eu fiz na faculdade que era essa economia que Marx vai chamar de vulgar o professor chegou dentro de sala e disse olha os elementos de produção em qualquer sociedade são terra capital e trabalho olha que coisa maravilhosa capital vira uma relação natural terra nada vai mudar atenção você tem aqui uma naturalização das relações econômicas sociais o Marx está dizendo não é por aí o conceito a ideia de uma produção em geral é uma abstração mas ela vale na medida em que ela nos poupa de ficar repetindo aqueles elementos que são comuns a toda a produção mas atenção o que é importante para compreender uma produção determinada logo aquela que ele quer pesquisar a da sociedade burguesa moderna é preciso encontrar o diferencial não isso que é comum se não há produção em geral também não há igualmente produção universal a produção é sempre um ramo particular da produção por exemplo agricultura pecuária manifatura etc ou uma totalidade caramba estão aparecendo coisas aqui um caso importante não é que um ramo tem que desvendar determinação totalidade mas a economia política não é a tecnologia tem que desenvolver em outro lugar a relação das determinações universais da produção e o estágio social dado nas formas particulares ele vai dizer é meu tratado isso aqui não mas isso tem que ser tratado finalmente a produção também não é somente produção particular ao contrário é sempre um certo corpo social um sujeito social em atividade e uma totalidade maior ou menor de ramos de produção do mesmo modo a relação que a apresentação científica que a apresentação científica tem como movimento real ainda não vem ao caso nesse ponto aí ele vai discriminar o que que ele vai ter que precisar que ele vai ter que investigar mais a frente o que me importa até aqui é chamar atenção para um é preciso determinar historicamente aquilo que distingue uma época de produção de outra época de produção porque nessas épocas os indivíduos são socialmente determinados porém determinados distintamente de modo diferente vocês devem estar se perguntando mas é hora de coçar a cabeça não estou entendendo isso você vai entender mais adiante mas eu quero dizer que isso aqui é um primeiro passo essencial ele está dizendo olha meu interesse é a produção na moderna sociedade burguesa ele está dizendo qual que é o objeto de estudo dele o objeto de estudo dele não é a sociedade o objeto de estudo dele é a moderna sociedade burguesa aquela que já está constituída lá no século 19 ele está escrevendo em 1857 ele não está na emergência na gênese da sociedade burguesa ele não está num período onde ilusões de Robin sobre o Zoé típicas do século 18 podem marcar uma ciência que é a economia política ele vai fazer a crítica da economia política então ele tem que reconhecer aquilo que na herança de que ele é analista de que ele é legatário de que ele é filho ele tem que descobrir aquilo que é científico daquilo que foi a visão de classe num determinado momento que levou a construção dessa teoria olha aí a relação entre teoria e seu suporte sócio-histórico a economia política se constitui como expressão privilegiada da burguesia revolucionária ela contém importantes elementos de realidade de verdade mas ela contém esses elementos filtrados por aquela determinação de classe que faz nos seus teóricos agentes revolucionários burgueses ficaram penduradas aqui para trás a coisas vamos chamar de coisas como determinações teoria e totalidade não é isso notem aí nós vamos ter que cuidar disso determinações teoria totalidade talvez a gente se aproxime delas hoje ainda o que que o nosso amigo Marx fez até agora nesse item 1 ele 1 disse o que eu quero estudar meu objeto é a sociedade burguesa moderna meu ponto de partida ponto de partida são os indivíduos sociais produzindo a produção material é o meu ponto de partida eu quero insistir nisso é o meu ponto de partida essas são as duas conquistas desse ponto 1 ao mesmo tempo o que que ele nos disse olha essa visão de que a gente trata a produção considerando aquilo que faz um um trabalhador isolado seja um caçador seja um pescador isso é um equívoco porque se eu recuo na história eu vejo que isso não existiu então apresentar isso como natural é uma inversão uma inversão própria de uma sociedade onde os indivíduos estão profundamente relacionados entre si e no entanto se pensam num nível de autonomia que não existe é a isso que nós chegamos e enfim ele diz olha eu vou estudar a produção mas uma produção determinada e não é uma produção que está perdida no espaço mesmo que eu tenha um ponto um ponto focal numa quadra histórica determinada eu vou ter que estudar a produção com outras relações que lhe são intimamente vinculadas então ele vai discutir no item 2 a relação da produção com o consumo com a distribuição e com a circulação como é que circula aquilo que a produção realiza qual é a relação destes materiais que resultam da produção com aqueles que vão se valer deles os consumidores em suma ele agora vai procurar tendo como ponto de partir da produção material ele vai gastar páginas e páginas para mostrar a relação da produção com a circulação com a troca e vai falar inclusive do consumo quanto ao consumo ele vai dizer olha eu só posso pensar o consumo se há produção o consumo de alguma maneira condiciona a produção mas eu não posso pensar consumo sem produção em seguida ele vai fazer o mesmo movimento com relação a circulação com a troca ou seja no item 2 a preocupação do nosso amigo Marx vai ser estabelecer ou procurar as as relações da produção com tudo aquilo que está conectado a ela e ele vai querer indagar o que que é o momento dominante o momento a partir do qual ele pode pensar insisto a moderna produção burguesa eu quero fixar isso porque as vezes as pessoas se esquecem acham que Marx estuda a sociedade não Marx tem por objeto à sociedade burguesa sempre quando a gente pensar em Marx eu sugiro que vocês se lembrem de um poema de Carlos Drummond de Andrade que está lá na Rosa do Povo onde ele vai dizer o seguinte olha o meu objeto a razão de ser da minha poesia é o tempo presente os homens presentes que Marx quer compreender é a sociedade burguesa aquela que já está chegando a sua maturidade em meados do século XIX da qual ele é parte ele quer chegar a isso então ele vai procurar saber da relação entre primeiro produção e consumo o que que ele vai nos dizer ele vai nos dizer o seguinte se vocês estão aí com o texto eu vou remeter ao texto ele dirá o seguinte a produção cria os objetos correspondentes às necessidades isso é a produção a produção cria os objetos que atendem às necessidades a distribuição os repartes segundo leis sociais a distribuição não é algo caótico não é algo aleatório ela segue regularidades sociais a troca reparte outra vez o já repartido segundo a necessidade singular finalmente no consumo o produto sai desse movimento social torna-se diretamente objeto e serviçal da necessidade singular e a satisfaz o desfrute ele deu um passeio na edição da Boitempo está na página 44 salvo erro acharam eu vou repetir a passagem porque é uma espécie de panorâmica dessas relações diz ele a produção cria os objetos correspondentes às necessidades isso é que a produção põe a distribuição os repartes segundo leis sociais a troca reparte outra vez o já repartido segundo a necessidade singular finalmente no consumo o produto sai desse movimento social torna-se diretamente objeto e serviçal da necessidade singular e a satisfaz a essa necessidade e no desfrute agora por favor atenção a produção aparece assim como ponto de partida o consumo como ponto final a distribuição e a troca como meio termo o qual por sua vez ele próprio duple-se uma vez que a distribuição é um momento determinado pela sociedade e a troca é um momento determinado pelos indivíduos olha o que que ele conclui produção distribuição troca e consumo constituem assim um autêntico silogismo aquela construção tipicamente filosófica a produção é a universalidade a distribuição e a troca a particularidade e o consumo a singularidade na qual o todo se unifica notem Marx está absolutamente convencido de que com isso você apanha o circuito da economia mas ele vai insistir em que as relações entre esses momentos ele sinalizou que é a totalidade mas a totalidade é uma totalidade indiferenciada amorfa a totalidade tem seus momentos ele vai prosseguir eu pediria atenção de vocês eu sei que isso é chato normalmente as pessoas não estão acostumadas a fazer uma leitura de texto linha a linha mas isso aqui é absolutamente importante a produção olha logo a seguir isso na na edição da 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 o tempo está está nas páginas 46 e 47 ele dirá a produção é imediatamente o consumo e o consumo imediatamente produção meu Deus do céu que confusão não não tem confusão nenhuma prossigamos com calma cada um ou seja produção e consumo é imediatamente o seu contrário mas tem lugar simultaneamente um movimento mediador entre ambos a produção medeia o consumo cujo material cria o consumo sem o qual faltar-lhe o objeto notem a produção cria o material para o consumo mas sem o consumo faltaria e faltaria a produção um objeto estão intimamente ligados mas são distintos atenção essa é a dificuldade do pensamento dialético é assim mesmo porque ele quer apanhar um movimento o movimento não quer fazer uma fotografia quer fazer um filme ele dirá a produção medeia o consumo mas logo em seguida ele diz mas o consumo também medeia a produção ao criar para os produtos o sujeito para o qual são produtos é o consumo que cria esses sujeitos sem produção nenhum consumo por isso era o ponto de partida sem produção não posso pensar o consumo mas também sem o consumo nenhuma produção pois nesse caso a produção seria inútil percebe essa vinculação a vinculação é estreita os seus polos não são uma identidade eles estão unidos mas não são a mesma coisa ele diz mais o consumo produz a produção são duplamente na medida em que apenas no consumo o produto torna-se efetivamente produto porque o produto é a produção não só como atividade coesificada mas também como objeto para o sujeito ativo e também na medida em que o consumo cria a necessidade de uma nova produção ele é assim o fundamento ideal internamente propulsor da produção que é o seu pressuposto vamos lá eu vou repetir o ponto de partida é o produto perdão é a produção a produção põe aquilo que é o objeto do consumo mas o consumo não está desvinculado do movimento da produção o consumo também produz a produção isso não é uma tautologia não é um pleonazo não é uma repetição ele vai mostrar como é que o consumo produz a produção de uma parte porque só no consumo o produto torna-se efetivamente produto porque o produto é produção não só como atividade mas como um objeto para o sujeito que é ativo o sujeito do consumo não é puramente receptivo ele é ativo e dois na medida em que o consumo cria a necessidade de uma nova produção ele é assim o fundamento ideal que internamente propulsiona a produção a produção é o pressuposto do consumo mas o consumo induz a produção vocês vão dizer é complicado é é complicado porque o processo real é complicado é porque o pensamento do Marx não se detém naquilo que está fixo e posto os polos o pensamento de Marx apanha um movimento eu disse que ficou pendurado no primeiro ponto teoria né determinação totalidade nós vamos ver que o que vai ser essencial para a teoria não é que ela apresenta um retrato da realidade para Marx teoria não é um retrato da realidade não é um raio x da realidade nós vamos ver lá no ponto 3 teoria é a captura é a apreensão do movimento da realidade Marx está mostrando aqui um movimento da realidade que vincula produção são e consumo que estão intimamente vinculados mas que não constituem nenhuma identidade eles não são idênticos distinguir unidade de identidade é um desafio para o pensamento comum no pensamento formal isso dificilmente está articulado em Marx a unidade é unidade de diferentes e portanto ela não supõe identidade unidade não é identidade o consumo põe idealmente o objeto da produção como imagem interior como necessidade como impulso como finalidade ele cria os objetos da produção em sua forma ainda subjetivamente sem necessidade nenhuma produção o consumo reproduz a necessidade quando Marx no outro texto não é aqui vai cuidar ou já cuidou porque é um texto anterior lá nos manuscritos de Paris de 44 quando ele está começando a sua vinculação ao mundo do trabalho Marx vai chamar atenção para uma coisa as necessidades dos homens as necessidades humanas são necessidades socialmente determinadas e o que é próprio dessas necessidades é que as necessidades dos homens são atendidas e no mesmo movimento em que são atendidas são satisfeitas elas criam novas necessidades só aparece aqui nessa passagem repito o consumo põe idealmente só idealmente não põe material e imediatamente o consumo propõe idealmente o objeto da produção como uma imagem interior como necessidade como um impulso como uma finalidade é o consumo que cria os objetos da produção em uma forma ainda subjetiva eles vão se objetivar via produção mas sem essa necessidade nenhuma produção mas o consumo reproduz a necessidade e portanto reproduz aquilo que a produção tem que atender é complicado queridos é mas é que complicado é a realidade o pensamento de Marx está tentando capturar esse movimento da realidade que vincula mas não identifica produção e consumo porque não os identifica as leis que regem a produção não são as leis que regem o consumo a produção é uma condição para o consumo mas não é uma relação pura de causa e efeito há uma interação agora vamos ver na continuidade desse texto ele já disse qual o papel do consumo agora vamos ver o papel da produção tudo isso corresponde do lado da produção que ela um fornece ao consumo material o objeto um consumo sem objeto não é consumo portanto sob esse aspecto a produção cria produz produz o consumo assim como o consumo deu ao produto seu fim como o produto a produção dá o fim do consumo primeiro o objeto não é um objeto em geral mas um objeto determinado que deve ser consumido de um modo determinado por sua vez mediado pela própria produção ele vai mostrar isso de maneira plástica notem fome é fome mas fome que se sacia com carne cozida comida com garfo e faca é uma fome diversa da fome que devora a carne crua com mão unha e dente isso é fantástico isso é fantástico o formalismo acadêmico que identifica as necessidades humanas uma dessas necessidades é da nutrição então há necessidades básicas nutrição abrigo todo aquele elenco que a gente vê em alguns livros de antropologia são as mesmas lá na antiguidade e hoje são as mesmas de que entram as determinações o objeto que se torna objeto de consumo resultado da produção ele implica inclusive um modo de consumo então nesse sentido a produção produz muito mais do que o objeto ela produz a própria fruição do objeto pelo consumo essa ideia aqui que mostra plasticamente a fome a fome do selvagem não é a fome do indivíduo socialmente indeterminado em uma sociedade muito mais complexa não quer dizer que aquela sociedade onde vive o índio seja uma sociedade simples não a grandeza do pensamento do Marx é que ele apreende a sociabilidade em toda a sua complexidade ele mostra o caráter inesgotável dessa complexidade então dirá ele depois já dá o exemplo da fome por essa razão não é somente o objeto do consumo que é produzido pela produção mas também o modo do consumo não é apenas objetiva mas subjetivamente a produção cria também os consumidores a produção não apenas fornece a necessidade um material mas também uma necessidade ao material o próprio consumo quando sai da sua rudeza e imediaticidade originais olha lá um exemplo do consumo rude a carne crua comida com mão e unha quando ele sai dessa rusticidade ele é mediado enquanto impulso pelo objeto a necessidade que o consumo sente do objeto é criada pela própria percepção do objeto e ele vai dar um exemplo agora maravilhoso o objeto de arte como qualquer produto cria um público capaz de apreciar a arte e de sentir prazer com a sua beleza conclusão a produção por conseguinte não produz somente um objeto para o sujeito mas também um sujeito para o objeto produz assim o objeto do consumo o modo do consumo e o impulso do consumo isso meus amigos é pensar dialeticamente em vez de ficar procurando saber quais são as três leis da dialética as dez ou quinze não sei quantas aqui está o curso de um pensamento dialético aqui como é que funciona a pesquisa do Marx está muito claro vamos chegar a uma conclusão que o Marx nos dá abram aí o texto num parágrafo que começa na página cinquenta e dois posse a ela é aquele parágrafo que diz assim o resultado a que chegamos depois que ele considerou produção troca distribuição e consumo ele tem que relacionar a produção com todos esses momentos esses momentos constituem eu já vou antecipar que ficou pendurado lá no primeiro momento vocês lembram o que ficou pendurado lá eu vou lembrar teoria teoria totalidade lembram-se nós vamos ter que voltar a isso e voltaremos mas agora ele está circunscrevendo não apenas a produção que constitui uma totalidade mas as totalidades as quais ele está ligado abram aí na página cinquenta e dois aquele parágrafo que se inicia assim o resultado a que chegamos olha o Jackson está lembrando que está lá salvoir na página cinquenta e três o resultado a que chegamos não é que produção distribuição troca e consumo são idênticos não são mas que todos eles são momentos de uma totalidade diferenças dentro de uma unidade a totalidade é uma unidade mas ela é constituída por totalidades olha que coisa interessantíssima imagine-se eu gosto muito dessa imagem que ajuda a gente a entender isso que você está diante de um lago e pega uma pedra e lança a pedra sobre o lago ela cai cria um círculo não é logo depois um outro círculo logo depois o que você está vendo você está vendo um conjunto de círculos constituído por círculos que são concêntricos não é isso? é um conjunto de círculos constituídos por círculos aqui Marx está dizendo que produção distribuição troca consumo constituem uma totalidade mas não é uma totalidade indiferenciada o consumo tem características regularidades próprias que não são as da produção ainda que não exista consumo sem produção mesmo vai se passar com a distribuição para troca Marx está dizendo aqui nós voltaremos a isso lá no item 3 Marx está dizendo aqui o que? que esse conjunto é uma totalidade constituída de totalidades constituída por totalidades pensa lá no exemplo do círculo constituído por círculos concêntricos a imagem lá jogar pedra na água vamos dar uma paradinha aqui para começar a mostrar aqui como é que Marx é diferente diferente de tudo que veio antes quando a gente pensa os mais importantes pensadores do século XIX e do século XX os mais sérios nenhum deles imagina que a sociedade é um juntado aleatório de partes todos eles tendem a pensar a sociedade como um sistema de relações Marx também pensa assim quem teve aulas de sociologia boas aulas de sociologia aprendeu que a noção de sistema social da sociedade como um sistema de relações é uma conquista do pensamento moderno o problema aquilo que distingue os pensadores modernos é que eles concebem esse sistema de forma muito diferenciada há uma forte tradição sociológica que evidentemente ao longo de 100 anos ela foi mudando não é algo que apareceu pronto e acabado mas a tradição sociológica do por exemplo do funcionalismo que pensa a sociedade como um sistema de relações e considera que a compreensão desse sistema passa pela apreensão daquilo que são as suas partes e as relações que mantém no conjunto do sistema essa é uma abordagem que rendeu elaborações sociológicas extremamente importantes e que devem sempre ser consideradas é preciso conhecê-las o que distingue sobretudo os teóricos funcionalistas é o peso que eles concedem a algumas das instâncias que constituem o sistema social tem muita gente que confunde as relações que Marx descobre entre os processos sociais os níveis da organização social e política com uma visão funcionalista é evidente que em Marx se a gente fizer uma pesquisa aprofundada nós vamos encontrar relações entre níveis sociais que são relações funcionais mas não há em Marx nenhum funcionalismo a gente pode ver isso claramente nesse trato que ele deu aqui nesse parágrafo que eu acabei de ler esse parágrafo começa assim resultado que chegamos não é que produção é a ideia de totalidade uma totalidade que não é uma composição a moda funcionalista de partes que se articulam num todo isso não é a visão de Marx há em Marx uma visão muito clara de que o sistema a sociedade é um sistema que tem níveis articulados que mantém relações funcionais mas atenção a relação é a relação de parte com o todo é a relação de totalidades que tem com formações tendências muito próprias muito específicas próprias delas dessas totalidades que se articulam num todo onde há porém uma totalidade que é um momento determinante que contribui para subordinar todas as outras não numa relação puramente hierárquica mas numa relação onde se intercambiam os pesos específicos de cada totalidade e não se sabe disso a priori é preciso investigar é preciso investigar é preciso pesquisar é preciso dar profundamente o que é a troca o que é a distribuição para encontrar suas relações com a produção a produção é o momento determinante mas note o fato de ser determinante não quer dizer que seja exclusivo único ou privilegiado até porque já vimos na citação anterior como é que o consumo incide sobre a produção eu diria que isso é um bocado difícil é mesmo há que pesquisar mas vamos voltar a essa ideia de totalidade em Marx isso que é a relação entre produção consumo distribuição troca é na verdade um conjunto onde o ponto de partida é a produção ela é um momento predominante nisso mas atenção existe todo um conjunto de mutualidades interativas codeterminados que a análise tem que identificar que a pesquisa tem que determinar difícil não é meus companheiros é mais fácil a gente ser pós-moderno e depois vem gente dizendo que Marx não levou em conta a complexidade da vida social tem uma análise reducionista vamos ver esse adiante lá no ponto 3 por agora eu queria chamar atenção para aquilo que eu estou absolutamente convencido e é o que eu quero repisar ressaltar nesse momento Marx começou dizendo lá que o ponto de partida é a análise da produção material eu diria que nós vamos chegar ao fim desse texto compreendendo que esse ponto de partida é necessário indispensável a crítica da economia política eu quero dizer em poucas palavras o que a gente sai desse item dois com um elemento que é um elemento central Marx vai concluir aí ao colocar a produção como ponto de partida efetivo mas atenção depois de percorrer perscrutar pesquisar apontar as suas relações com troca distribuição consumo depois disso ele afirma a análise da produção material é o ponto de partida efetivo e necessário da crítica da economia política em 1857 nesse texto e da altura em que nós estamos nessa leitura o que tem que ser fixado é que Marx chega a afirmar o seguinte a análise da produção material é o ponto de partida efetivo e necessário da crítica da economia política como é que Marx pensa a economia política Marx pensa a economia política como uma disciplina especial quando ele escreve lá o subtítulo do Capital crítica da economia política ele está fazendo a crítica de uma disciplina se vocês quiserem de uma ciência especializada autônoma aquilo que hoje se estuda nos cursos de economia de administração não é preciso clarificar isso a partida para a gente poder entender porque que Marx considera que o ponto de partida efetivo e necessário do que ele vai fazer que é crítica da economia política para a gente entender o significado disso Marx pensa a economia política tal como ela se constituiu desde os seus primórdios lá no século 17 na sua configuração eu diria clássica na transição do século 18 para o século 19 pontos de referência aí nesse momento são Smith e Ricardo Marx pensa a economia política política com a teoria que busca dar conta da sociedade burguesa vocês se lembram que eu fiz questão de enfatizar há pouco uma frasezinha lá da abertura ainda o primeiro parágrafo a economia política não é uma tecnologia para nós hoje aliás não é para nós desde 1880 na tradição conservadora que é a que modela todo o ensino acadêmico vigente dominante o que é a economia é uma ciência entre ciências sociais e humanas não é com seu método seu objeto ela é uma especialização do trabalho intelectual ela é resultado de uma divisão sociotécnica do trabalho a economia é uma disciplina uma ciência autônoma eles têm as faculdades de economia Marx está pensando na economia política clássica ele está pensando na obra do Smith a obra do Smith é uma obra de economia Smith está preocupado em saber a relação lucro-benefício a taxa de juros e a bolsa de valor não a preocupação de Smith é muito mais ampla não é mesma coisa em Ricardo eles estão construindo a teoria da sociedade burguesa estão construindo a teoria burguesa da sociedade burguesa no momento em que a burguesia é uma classe revolucionária quer conhecer profundamente a dinâmica social os processos sociais inclusive para interferir neles quando Marx pensa essa economia política ele a pensa como a ciência da sociedade burguesa e venela o que depois que a examina cuidadosamente ele venela conteúdos científicos eu já mencionei aqui o materialismo de Marx aquilo que é representação teórica que é construção teórica não sai só da cabeça do intelectual não o intelectual reflete sobre a realidade e reflete na sua teoria a realidade em Smith em Ricardo Marx encontra momentos de verdade científica de teoria que transcendem os limites de um ponto de vista de classe que é o suporte sócio histórico daqueles pensadores Marx vê na economia política clássica na clássica tem aquela que é construída até 1830 o último grande representante é Ricardo Marx vê o que? Ele vê ciência e vê apologia vê justificativa do presente ele quer expurgar isso da economia política ele quer fazer a crítica da economia política sem abandonar os seus componentes científicos que se revelam verdadeiros quando se examina a prática social não a prática a prática social então por isso a conclusão dele nesse item dois depois de estudar essa totalidade constituída de totalidades a produção a produção a circulação a troca a distribuição depois de estar isso ele diz olha o momento predominante é o momento da produção então a minha análise de economia política a minha crítica da economia política tem que começar pela análise da produção material mas atenção tem que começar não tem que acabar não é? se vocês leram esse texto todo o item 5 lá o final ele está discutindo o arte ele não está discutindo ali produção material não a análise da produção material é o ponto de partida mas é só o ponto de partida queridos Marx não foi um economista ele não produziu uma economia Marx foi um teórico social que produziu uma teoria da sociedade burguesa ou melhor produziu os fundamentos de uma teoria da sociedade burguesa preciso insistir nisso aí os meus amigos camaradas dizem mas tem uma economia política marxista isso a gente discuta depois aqui nesse texto ele está afirmando esse é o ponto de partida necessário já que note lá na abordagem dele ele tem que começar pela análise da produção então ele qualificou essa produção ele qualificou o lugar dessa produção no conjunto da vida econômica da sociedade burguesa mas a sociedade burguesa a vida da sociedade burguesa não é só econômica não vocês estão vendo como é que a gente tem que quem quiser assumir marx deve assumir o por inteiro não é como economista como sociólogo como político tem que pegar o pacote todo e o que que eu posso desdobrar daí já considerando o que vamos ver no item 3 no qual nós ainda vamos entrar hoje mas não vamos acabar vamos acabar na semana que vem e será que vamos acabar não acaba nunca é isso isso é uma pesquisa que é que ao fazer da análise da produção material o ponto de partida efetivo e necessário da economia política Marx está dando o grande passo que está configurado na sua obra que passo é esse eu agora vou extrapolar aqui do item 2 atenção ele vai estabelecer com essa determinação de que a crítica da economia política começa uma análise da produção material ele vai estabelecer aquilo que eu considero que é o princípio jurístico o princípio de análise central da sua crítica da economia política mas não só que é o princípio central da teoria social que ele elabora que ele constrói constrói cujos fundamentos ele lança com a análise que ele faz da crítica da economia política vou repetir para que o meu pensamento a minha interpretação e essa atenção essa é uma interpretação não é a única há outras interpretações de marxistas importantíssimos que não é essa que eu estou dando isso aqui é uma chave de leitura para Marx não é a eu não tenho pretensão de ideia a forma para você entender Marx isso é um contributo para a sua reflexão para o seu aprofundamento não é nada mais do que isso isso é boas hipóteses de trabalho acho que são boas hipóteses de trabalho notem Marx ao afirmar que a análise da produção é o ponto de partida a análise da produção material é o ponto de partida para a crítica da economia política e para ele a economia política não é apenas uma disciplina autônoma igual esses cursos de economia apregou uma ciência particular específica não economia política é teoria da sociedade burguesa a teoria burguesa da sociedade burguesa ele vai fazer a sua crítica se esse é o princípio a análise da produção é o princípio da crítica da economia política é também o princípio da teoria social de Marx Marx lança com a sua obra lança com a sua crítica da economia política os fundamentos de uma outra teoria da sociedade outra teoria social a teoria social que ele tem como chave como resultado da sua análise da economia política burguesa então notem a chave para entender os limites da economia política está dado quando Marx diz eu tenho que fazer análise da produção material mas Marx não ficou só aí ao fazer essa análise ao fazer essa crítica da economia política ele faz a crítica da teoria social que estava embutida nela e portanto lança as bases da sua teoria social se isto é verdade isso está sendo compreendido por vocês eu vou dar um passo que nós só vamos concretizar ao avançar no item 3 eu vou dizer que a análise teórica crítica das condições da produção material essa análise constitui o fundamento necessário na ótica do Marx atenção nós estamos falando aqui de Marx constitui o fundamento necessário para a análise da vida social que se articula sobre a produção material olha como é importante esse momento o que eu estou afirmando aqui a análise da produção material que Marx considera até aqui como o ponto de partida necessário para fazer a crítica da economia política é em Marx muito mais do que isso a análise teórico crítica das condições da vida material constitui para ele o fundamento necessário para a análise da vida social que se articula sobre a produção material que é própria da sociedade capitalista é muito mais portanto a crítica da economia política de Marx é muito mais do que a crítica da economia política é também o fundamento da sua teoria social que ele não chegou nunca a completar mas cujos fundamentos ele lançou há uma concepção de Estado há uma concepção de poder político há uma concepção de sociedade há uma concepção de cultura há uma concepção de Marx há uma concepção de arte que está lá na obra do Marx isso note não é crítica da economia política tem por base a crítica da economia política cujo fundamento qual é? Fundamento é a análise da produção material só que a análise da produção material não é a análise da sociedade burguesa não é a análise da sociedade que se ergue sobre a produção tal como ela se realiza no modo de produção capitalista vamos lá queridos foi uma pena eu queria ver a cara de vocês para ver se na cara de vocês eu estaria sendo compreendido note cara sobre o modo de produção capitalista articula-se uma complexa organização social eu tenho que fazer a análise do modo de produção capitalista mas a análise do modo de produção capitalista o fundamento já foi dito a análise da produção material a análise do modo de produção capitalista não me dá a análise da vida social social que se constitui que se ergue sobre o modo de produção capitalista por quê porque Marx tem clareza e é preciso reafirmar isso agora sobretudo nesses tempos de debates que estão aí para Marx a vida social dispõe de uma complexidade tal que ela tem que ser estudada na sua efetividade não como uma decorrência da organização econômica não como decorrência da produção capitalista conhecer essa vida social supõe conhecer como é que se organiza como é que se dá a produção material mas a vida social é muito mais ampla muito mais ampla do que a produção material Marx tem clareza disso e as implicações que eu estou dizendo são muito sérias eu não derivo a compreensão da vida social da sociedade burguesa da sociedade capitalista não é um derivado da produção tal como ela se dá no modo de produção capitalista é muito mais do que isso eu vou repetir a formulação a análise das condições da produção material essa análise que é o ponto de partida efetiva e necessário da crítica da economia política essa análise constitui o fundamento necessário para a análise da vida social para a análise da literatura para a análise da família para a análise do estado para a análise da vida social mas atenção social a vida social o conhecimento da vida social não se reduz e nem deriva da análise da produção material marx marx sabe que a vida social é muito mais complexa do que aquilo que a análise da produção social me dá eu não entendo a estrutura das famílias contemporâneas nós estamos em 2020 acho muito difícil falar em uma teoria da família modos de organização familiar hoje sobre o capitalismo várias famílias você não pode generalizar nenhum tipo você não pode universalizar ainda sobretudo um período de grandes transformações societárias a família existem famílias essas famílias que aí estão se eu quero conhecê-las eu não conseguirei conhecê-las se eu não souber qual é o estado real da produção material nessa sociedade essas famílias vivem de trabalho de renda de emprego de padrões de consumo de estímulos publicitários eu não vou entender isso eu não vou entender qual é o estágio hoje da organização da produção material mas entender só pode parecer só é uma tarefa gigantesca a produção material não me leva ao conhecimento dessas famílias dessas modalidades de família eu tenho que pesquisar as famílias eu não lembro como é que é difícil ser um pesquisador marxista tem que ser central para chegar lá no item 3 beleza eu quero dizer aqui o seguinte um pesquisador marxista hoje ele tem que conhecer independentemente se ele seja atenção psicólogo antropólogo sociólogo teórico político assistente social pedagogo independentemente da sua alocação sócio profissional na divisão social e técnica do trabalho tão complexa que nós temos hoje ele não tem que conhecer apenas aquilo que diz respeito a sua aspas profissão para conhecer a sua profissão para conhecer a disciplina teórica a qual ela se vincula ele tem que conhecer o estágio contemporâneo da produção material sobre o modo de produção capitalista no seu período tardio ninguém tem que ser um economista político atenção mas essa esse essa referência teórica é necessária a qualquer pesquisador marxista a qualquer pesquisador marxista seja antropólogo psicólogo não importa por quê porque o fundamento da análise da vida social atenção a vida social supõe para Marx e só vale para Marx e para os marxistas supõe um conhecimento de como funciona hoje a produção material não é para derivar daí o conhecimento das instituições sociais específicas do tempo que nós estamos vivendo mas eu só vou conhecer isso de maneira profunda rigorosa se eu conhecer o estágio do desenvolvimento capitalista se eu conhecer como é que se dá hoje a produção material não sei se estou sendo claro o que eu estou querendo dizer é que um conhecimento básico das condições da produção material contemporânea constitui um elemento fundamental para uma análise de qualquer instância instituição o nível da sociabilidade claro que só vale para os marxistas não é? tem gente que estuda política social escreve isso política social sem saber como é que o capitalismo funciona tem gente que faz análise elabora teorias da personalidade e acha que economia é uma coisa que está lá enquanto disciplina isolada é mas as personalidades comem bebem habitam não é? o que eu estou querendo enfatizar não é preciso avançar é que nós dispomos hoje de um acervo de conhecimentos enorme sobre a sociedade enorme e devemos procurar dominá-los na sua aquilo que for possível no controle da sua prisão entretanto para um marxista o conhecimento do estágio atual das condições atuais da produção material é indispensável para que ele decifre os problemas específicos da sua área de trabalho o companheiro sabe o que eu estou dizendo aqui? qualquer que seja o tipo de profissional que você seja você tem que conhecer o capitalismo contemporâneo na sua organização de trabalho de produção etc qualquer que seja você só vai entender de maneira totalizante abrangente em toda a riqueza das suas articulações a vida social que é muito mais rica do que o âmbito da produção material se você conhecer o estágio de desenvolvimento da produção material eu vou pedir a vocês que abram aí o texto na abertura do item 3 dessa introdução nós passeamos pelo item 1 e pelo item 2 vamos para o item 3 porque as questões teórico metodológicas fundamentais estão postas no item 3 certo? para quem está seguindo aí eu só abri o item 3 acharam? me desculpem eu sei que isso é chato espero que vocês sejam como direi pacientes comigo vamos lá na abertura do item 3 se consideramos um dado país de um ponto de vista político econômico notem aqui ele está pensando numa consideração de economia política se nós consideramos um dado país de um ponto de vista político econômico começamos com sua população sua divisão em classes a cidade o campo o mar os diferentes ramos da produção a importação e a exportação a produção e o consumo anuais os preços das mercadorias etc parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto parece se volto lá ao texto do Maris parece atenção não está por acaso esse parece parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto pelo pressuposto efetivo e portanto no caso da economia por exemplo começarmos pela população que é o fundamento e o sujeito do ato social de produção como um todo vamos lá que raio de pressuposto efetivo é esse o que Marx quer dizer parece ser correto começar pelo real e pelo concreto pelo pressuposto efetivo pressuposto efetivo é a realidade o que ele está dizendo é nós devemos começar por aquilo que está empiricamente dado pelo que está dado empiricamente ele dizia o que que é isso dado no caso da economia política e a população mas olha como é que ele prossegue considerado de maneira mais rigorosa entretanto isto se mostra falso a população é uma abstração quando deixo de fora por exemplo as classes das quais é constituída se eu não considero as classes a minha consideração da população é uma abstração esta é uma outra palavrinha que vai ficar pendurada já ficaram pendurado lá atrás vocês lembram teoria categoria abstração quando Marx diz a população é uma abstração ele está dizendo olha é insuficiente começar por aí mas as abstrações são insuficientes o que que é uma abstração o que que Marx está chamando de abstração aqui atenção aqui ele está chamando de abstração uma consideração isolada se eu só considero a população estatisticamente empiricamente se eu não avanço para outras determinações essa palavra também ficou perdida lá atrás nesse item 3 ela vai ficar clarificada por isso o nosso encontro da semana que vem é muito mais importante que o encontro de hoje volto ao texto a população é uma abstração quando deixa de fora por exemplo as classes das quais é constituída essas classes por sua vez atenção para essa frase essas classes por sua vez são uma palavra vazia se desconhece os elementos nos quais se baseiam por exemplo trabalho assalariado capital etc será que quando a gente usa classe social quando a gente usa camponeses trabalhadores rurais pequena burguesia burguesia será que quando nós utilizamos isso nós estamos conhecendo aquelas outras determinações sem as quais eu posso consolidar a terminologia que eu estou usando ou será que eu estou trabalhando com uma nomenclatura que é vazia que também é pura abstração essas classes supõem troca divisão do trabalho preço etc o capital por exemplo não é nada sem o trabalho assalariado sem o valor sem o dinheiro sem o preço etc por isso se eu começasse pela abstração essa seria uma representação caótica do todo a população é uma representação caótica do todo mas por meio de uma determinação mais precisa olha de novo aí determinação chegaria analiticamente chegaria pela análise a conceitos cada vez mais simples do concreto representado ou seja daquele concreto que está aqui na minha cabeça pelo qual eu represento a população eu chegaria por via de análise a conceitos abstratos cada vez mais finos até que tivesse chegado as determinações mais simples eu tenho que partir desse concreto e através de análise chegar uma análise cada vez mais fina chegar a determinações mais simples quando eu chego aí isso é um caminho de ida não é tô indo chegado aí teria de dar início a viagem de retorno até que finalmente chegasse de novo a população mas dessa vez não como uma representação caótica de um todo mas como uma rica totalidade de muitas determinações e relações notem enquanto pressuposto efetivo lembra aquele pressuposto efetivo lá de cima a população tá no mesmo lugar ela não mudou quando eu faço essa análise chego a determinações mais simples e volto com essas determinações eu dou de novo com aquela população a população enquanto pressuposto real tá lá não mudou nada mas o que eu apreendo dela é algo completamente diferente já não é mais uma representação caótica do todo mas ela é aparece de novo a ideia de totalidade uma rica totalidade de muitas determinações e relações a primeira via aquela que vai atenção do substrato real até as determinações mais finas essa primeira via foi a que tomou historicamente a economia na sua gênese ele tá dizendo como é que começa a economia política os economistas do século 17 por exemplo começam sempre com o todo vivente a população a nação o estado muitos estados etc mas terminam sempre com algumas relações determinantes abstratas e gerais tais como divisão do trabalho dinheiro valor etc que eles descobriram por meio da análise foram analisando e chegaram a essas determinações tão logo esses momentos singulares foram mais ou menos fixados e abstraídos começaram os sistemas econômicos sistema econômico é esse que tá começando são os vários sistemas que se sucederam como escolas da economia política ele tá pensando nos fisiocratas nos mercantilistas ele tá levando em conta a história da economia política sistemas aí é o sistema fisiocrático é o sistema mercantilista ele disse olha começaram esses sistemas então logo esses momentos foram mais ou menos fixados e abstraídos começaram os sistemas econômicos que se elevaram do simples como trabalho divisão do trabalho necessidade valor de troca até o estado a troca entre as nações e o mercado mundial mas atenção a volta a viagem de volta aquela das determinações mais simples pra voltar lá pra analisar o real dado ele diz esse outro caminho é manifestamente o método científico correto ele vai dizer por quê agora por favor muita atenção o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações portanto unidade da diversidade a pesquisa científica tem que buscar o concreto o concreto está lá na realidade mas não aparece imediatamente não demanda aquela viagem de ida das determinações mais imediatas as determinações mais simples e agora o retorno para contemplar aquela mesma população mas eu já conhecendo determinações de que de classe de divisão social do trabalho de trabalho assalariado etc eu passo a ter uma apreensão daquilo que não é mais um todo caótico é uma rica totalidade de muitas determinações o que é o concreto para ele o concreto não é um dado empírico não é um material não é aquilo que eu posso perceber sensorialmente o concreto é descoberto pela análise e uma análise que joga cada vez mais com as ricas determinações que constituem o real o concreto é o alvo da pesquisa científica e por isso aquele segundo caminho é o caminho cientificamente exato que raio de concreto é esse que me permite notem pensar em povo vocês já pensaram aí na cabeça de vocês o que que aparece como povo o que que é o povo brasileiro o povo brasileiro é uma belíssima abstração não é se eu não compreender as classes se eu não compreender as relações entre as classes o trabalho é salariado se eu não compreender o preço o valor eu vou ter do povo uma representação caótica que não vai me levar a lugar nenhum vocês conhecem vários porta-vozes do povo brasileiro é uma pena que o povo brasileiro não sabe nem quem são os seus porta-vozes nós não podemos trabalhar com representações de todo caótico nós temos que encontrar o concreto o caminho do concreto que é o mais importante nós vamos ver ficamos com a ideia de categoria no ar ficamos com a ideia de concreto e abstrato no ar hoje nós vamos concretizar isso queria começar exatamente onde se a minha memória não me trai nós paramos semana passada estávamos lendo e comentando o ponto 3 do texto de 1857 de agosto setembro de 1857 do Marx quero lembrar mais uma vez que esse não é um texto que foi escrito para ser publicado é o Marx organizando as suas ideias depois de cerca de 15 anos de estudos ele dá como que uma parada e diz agora eu vou enfrentar o meu objeto e vimos que esse objeto era a produção então passamos rapidamente pelos pontos 1 e 2 onde ele discute produção produção de indivíduos sociais a natureza da produção que ela é um momento determinante num conjunto que envolve distribuição troca chega até o consumo etc estávamos no ponto e eu vou retomar a leitura espero que vocês tenham paciência porque hoje é um trabalho em cima do texto e um pouco exaustivo nós interrompemos a leitura quando ele dizia uma viagem de ida e de uma viagem de volta ele começava dizendo olha quando nós estamos estudando um país do ponto de vista da economia política nós começamos pela sua população pela sua divisão em classes pela cidade o campo o mar os diferentes ramos da produção a importação a exportação etc parece que esse é o caminho correto você ou seja começar pelo real e pelo concreto pelo pressuposto efetivo me lembro que eu dei uma parada esse pressuposto efetivo o que que é é a realidade é aquilo que está fora da nossa cabeça é aquilo que existe efetivamente mas ele diz olha isso que parece muito correto não é exatamente o que podemos fazer para conhecer é preciso nessa viagem depois que a gente passou por tudo isso encontrando algumas categorias é preciso agora voltar fazer uma viagem de regresso nessa viagem de regresso depois que nós chegamos algumas determinações muito finas quando nós chegamos a conceitos abstratos agora a gente vai voltar e ver que aquela realidade aquele pressuposto efetivo se nos apresenta de forma diferente um pouco nessa palavra abstrato se vocês têm o texto aí a mão e eu pedi que tivesse eu não sei em que páginas vocês estão mas vocês já localizaram isso antes o Marx vai dizer que a gente chega a isso por uma faculdade intelectiva uma capacidade que a nossa razão tem de fazer abstração eu me daria por satisfeito hoje se nós chegássemos ao fim dessa nossa conversa tendo clareza acerca de abstrato e concreto e por isso eu quero começar a partir do texto e depois nós vamos ler o texto inteiro todo esse parágrafo que eu creio ser um parágrafo essencial Marx diz o seguinte nós temos a capacidade da abstração ou seja nós temos a capacidade de isolar elementos da realidade para considerá-los em si mesmos isso é uma faculdade intelectiva notem é uma capacidade que a razão dos homens tem mas nós temos que tomar muito cuidado com essa palavra abstração fazer abstração de algo é um artifício de que se vale a nossa razão para conhecermos esse algo mas notem eu faço abstrações para chegar uma compreensão daquele pressuposto efetivo que ele mencionou antes vamos já dizer de cara o abstrato notem agora não estou falando da capacidade de abstração capacidade de abstração é um recurso intelectivo de que nós dispomos para conhecer para desvendar para tratar a realidade sua nossa cabeça funciona operando abstrações mas eu opero abstrações para chegar ao concreto nós vimos ainda semana passada aí no texto do Marx o que que ele pensa como o concreto ele afirmou o concreto é concreto porque síntese de múltiplas determinações olha aquilo que ficou pendurado lá atrás determinações através da nossa capacidade de abstração estudando um objeto real que existe fora aqui da nossa cabeça a nossa cabeça quer entender aquilo que está fora dela ela procede pela capacidade de abstração ela toma aspectos daquele pressuposto efetivo e os observa os analisa os decompõe nossa capacidade de abstração nos permite localizar identificar naquele pressuposto concreto naquele pressuposto efetivo que eu vou chamar aqui agora de objeto aquilo que é o objeto da nossa reflexão a nossa capacidade de abstração permite encontrar as suas determinações e encontrando essas determinações descobrindo as relações que elas mantêm entre si as suas interconexões eu chegarei ao concreto porque o concreto é a síntese de múltiplas determinações notem eu quero ir bem devagar aqui nós temos a capacidade da abstração por essa faculdade por essa capacidade que a nossa razão tem eu tomo um objeto real e começo a tratá-lo a processá-lo intelectivamente quando eu retorno a esse objeto real eu quero apanhar um conjunto de determinações nós ainda não dissemos o que são determinações um conjunto de determinações que constitui esse objeto na sua realidade na sua efetividade vamos ver se vocês me acompanham acompanhando do Marx a nossa razão a nossa capacidade analítica que se funda na faculdade da abstração que temos ela está a serviço de que? do conhecimento de algo que está fora da razão que não está cá dentro da nossa cabeça Marx eu vou mostrar isso logo em seguida no texto dele Marx é um materialista porque ele supõe que a realidade que é refletida pela nossa razão que é apreendida pela nossa razão esta realidade é ontologicamente ou seja ela é realmente anterior as operações da nossa razão há uma prioridade ontológica do ser efetivo daquilo que está fora da nossa cabeça a nossa cabeça não produz aquilo que é o real através do nosso estudo da nossa análise valendo das nossas abstrações nós conseguimos pela nossa razão atenção nós conseguimos reproduzir o real até aqui vocês me acompanham essa reprodução do real essa reprodução do real não é processada como se a nossa razão fosse um espelho e o real fora dela se refletisse no espelho se fosse assim teoria seria algo muito fácil não é por quê? porque a aparência das coisas a aparência dos objetos faz parte deles atenção a forma aparencial que os filósofos chamam de forma fenomênica a forma dos fenômenos é absolutamente importante para conhecermos os fenômenos não imaginem que a forma é uma casca que a gente tira joga fora e encontra o fenômeno as formas pelas quais os fenômenos se mostram a nossa consciência são o ponto de partida do nosso conhecimento o conhecimento teórico começa pelo conhecimento da forma mas se a forma fosse a verdade do objeto a gente não precisava de refletir não é a gente não precisava de pesquisar bastava olhar o objeto e nós teríamos a sua realidade Marx em isso ele segue uma tradição que vem desde Aristóteles que ele não inventou para Marx o conhecimento começa e nós vamos ver logo em seguida que há vários tipos de conhecimento para Marx o que está interessando aqui é o conhecimento teórico e portanto nós vamos ter que precisar daqui a pouco o que é para Marx teoria para Marx o conhecimento teórico começa pela aparência dos fenômenos mas a verdade dos fenômenos não se esgota na sua aparência não se esgota na sua revelação empírica naquilo que os sentidos apreendem não há conhecimento teórico sem a apreensão experimental sensorial empírica do objeto mas o conhecimento do objeto não é isso isso é uma fotografia do objeto a teoria não fotografa o objeto eu sei que as analogias são perigosíssimas a teoria apreende o movimento interno dos objetos portanto não está na forma a forma necessária para chegar lá mas ela é apenas a expressão empírica eu aqui vou ser obrigado a abrir parênteses quem foi meu aluno sabe que abro parênteses enormes é assim mesmo depois eu fecho parênteses eu estou dizendo aqui que Marx quer aprender a realidade efetiva íntima dinâmica o movimento que o objeto do conhecimento tem eu já disse Marx é um materialista o que que é o suposto do materialismo não é a nossa cabeça não é a nossa razão que constitui o objeto ele está dado a nossa razão pode ao desvendá-lo reproduzir e o reproduz idealmente o reproduz no mundo dos objetos mas a razão da pesquisa é o conhecimento da verdade vamos nos deter um pouquinho nesse negócio de verdade não é no tempo das narrativas no tempo em que as imagens virtuais tendem a substituir o pressuposto efetivo olha a importância daquela determinação que Marx fez inicialmente nesse parágrafo o pressuposto efetivo Marx está convencido de que há uma verdade que pode ser conhecida pode ser apreendida pela razão dos homens e essa verdade não é algo subjetivo não é uma criação da nossa cabeça a verdade para Marx se constitui no movimento racional no movimento da razão através da faculdade de abstração que permite apreender o objeto para além da sua aparência fenomênica Marx está convencido de que é possível apreender racionalmente um movimento que na realidade os objetos do pensamento os objetos que o pensamento apreende naquele pressuposto efetivo a razão dos homens pode conhecer Marx é um pensador gnóstico não é um agnóstico que imagina que a gente se aproxima sempre da realidade sem apreendê-la para Marx é possível reconstituir a verdade da realidade essa verdade não está dada na aparência da realidade a aparência da realidade é o caminho que nos permite desvendar a sua verdade e essa verdade existe objetivamente está naquele pressuposto efetivo que ele já mencionou Marx é um pensador racionalista que está convencido de que a razão dos homens pode apreender a realidade e pode apreendê-la não como um espelho fotografando a realidade mas penetrando a realidade a partir do conhecimento da sua aparência daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos bem práticos e vocês vão poder se apropriar dessa noção mas o que é importante é que a verdade não é algo subjetivo os homens podem apreendê-la através do seu esforço racional mas não são os homens que criam essa verdade se fosse assim cada um podia dizer legitimamente as minhas verdades aliás vocês estão cansados de ouvir isso Marx está convencido de que a verdade pode ser verificada e onde é que ela é verificada ela é verificada na prática social dos homens alguém dirá mais tarde que o critério de verdade é a prática social é na prática social que se verifica se as nossas ideias se as nossas representações expressam aquilo que é o movimento do pressuposto efetivo difícil né gente mas é assim mesmo o próprio Marx escreveu em algum lugar que não existe um caminho real uma estrada real fácil para o conhecimento o conhecimento teórico é uma árdua conquista intelectiva e notem a verdade da teoria para Marx ela é real e concreta não confundam por favor o real com o empírico o real é muito mais do que o empírico o empírico está dado o real é movimento é processo vamos lá no texto do Marx para a gente voltar a tudo isso vamos lá no texto apanha aí por favor o texto depois daquele parágrafozinho que nós começamos a ler mas ainda é a continuidade dele por favor observem aí ele vai dizer me lembro que nós lemos até aqui ele diz olha é a viagem de volta que é o método cientificamente correto localizaram aí a passagem do texto eu vou prosseguir o último quer dizer aquele método que está configurado na viagem de regresso o último é manifestamente o método cientificamente correto o concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações portanto unidade da diversidade olha que coisa fantástica que o Marx está dizendo aqui há uma unidade do diverso Marx está aqui operando com uma categoria a categoria de unidade que não se identifica com uma categoria de identidade atenção o concreto é concreto porque ele é unidade de diversidades vocês já observaram que a gente no nosso trato não só cotidiano mas no trato até às vezes mais amplo político identificamos unidade com identidade vocês estão assistindo aí nesse momento sobretudo o que eu estou vendo aqui o único velho que eu estou vendo aqui é o retrato do Paulo Freire aliás um belo retrato que está atrás dos ombros da Rubineuza ele é o único velho eu estou velho como ele ainda estou vivo ele já se foi os mais jovens estão vendo a discussão se nós vamos fazer uma frente democrática não estão brigando aí pela frente alguns acham que é uma frente democrática que deve incluir o presidente da câmara não é outros querem uma frente democrática só de gente que pensa como nós unidade em todos os sentidos no plano teórico no plano político no plano da vida unidade é unidade do diferente é unidade do diverso unidade de iguais não é unidade é identidade unidade tem que reunir diversos reflitam por favor aqui nessa formulação do Marx o concreto é concreto porque síntese de múltiplas determinações ele é unidade que diversos eu estou me atendo a isso aqui porque como é que é que nós nos localizamos como é que nós nos movimentamos na nossa vida cotidiana com loções muito claras não é se nós não não distinguíssemos o alto do baixo o preto do branco o perto do distante como é que nós nos movimentaríamos no plano da vida cotidiana seria impossível essas oposições oposições binárias são absolutamente importantes para que os homens as mulheres os seres sociais que somos nos movimentemos mas nós não podemos fixá-las não podemos cristalizá-las há um pensador que antecedeu a Marx e do qual Marx é um filho eu não diria dileto mas é um filho direto que é Hegel Hegel distinguia atenção na nossa capacidade racional ele distinguia duas dimensões uma dimensão que registrava o mundo e eu aqui estou simplificando muito só para que a gente se entenda atenção que registrava o mundo em termos de oposições oposições que são reais o alto e o baixo o branco e o preto o quente e o frio o perto e o longe isso é real eu não consigo me mover no mundo sem operar com estas formas que a razão apreende a partir da vida para Hegel essa faculdade de atenção discriminar não pense em discriminação no sentido de discriminação étnico racial não discriminar no sentido de dividir de separar de distinguir de discernir essa nossa capacidade de discernir e de fixar as diferenças diz Hegel isto é o entendimento é uma atividade de intelecção ela é uma atividade que resulta da razão sem dúvida nenhuma mas essa é uma atividade puramente positiva que toma traços da realidade os distingue e os fixa como tais e isso é uma forma de conhecimento mas não me permite conhecer o movimento da realidade a razão tem uma outra dimensão que como a intelectiva como a intelecção ela começa por distinguir nesse sentido ela é uma atividade positiva mas em seguida ela passa a dissolver estas distinções no movimento portanto ela não é só positiva ela é também negativa atenção ela é negativa a esta dimensão da atividade racional que Hegel distingue da intelecção eu podia aqui usar a terminologia alemã se isso aqui fosse uma aula doutoral vou deixar a terminologia de lado Hegel vai dizer isso não é a intelecção a intelecção a intelecção é puramente positiva a razão tem uma outra dimensão que é positiva e negativa essa dimensão é que constitui positiva e negativa é que constitui efetivamente a razão Hegel distingue portanto intelecção de razão por que que eu estou puxando aqui Hegel porque essa segunda operação nós não estamos acostumados a fazer não é nós estamos acostumados movendo-nos no interior da vida social a operar com a intelecção a intelecção permite que os homens manipulem o mundo manipular aquilo não tem nenhum sentido pejorativo permite que a gente mexa com os dados constitutivos do mundo mas isso não significa que a gente conhece o mundo ou significa que nós conhecemos apenas um nível daquele pressuposto efetivo eu vou dar um exemplo muito banal que vocês vão me entender todo mundo que eu estou vendo aqui sabe eu gosto muito desse exemplo porque eu acho que ele nos toca muito eu estou vendo uma figura aqui que eu não vejo há bastante tempo que é o Thales que bom rever o Thales ali no alto no mundo que nós vivemos eu sou obrigado diariamente eu e vocês a manipular o dinheiro dinheiro que parece que é uma coisa metálico já plastificado no cartão de crédito escuta todos nós saímos de casa com uma certa quantidade de dinheiro pagamos a passagem no ônibus tomamos o café nesse momento ninguém faz isso mas entrando num restaurante comemos entramos no supermercado fazemos compra pagamos nós somos enganados no troco não né a gente faz essas operações com muita intimidade não é agora anotem como é que a gente faz essas operações eu chego ali no supermercado faço as minhas compras de mês quando volto em casa eu sei que aquele dinheiro que eu gastei lá e aquele que eventualmente eu ainda tenho em casa ou ainda tenho em banco é a minha cota parte na riqueza nacional que é determinada pelo meu lugar na estrutura de classes pela minha locação sócio-profissional eu sou professor universitário eu ganho mais do que o professor do ensino médio blá 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 ninguém aqui que tá aí na tela enganado em termos de dinheiro ninguém alguns aí também devem ter até um dinheirinho no fundo de investimento né pra saber quanto é que ganha mais quanto é que ganha menos isso é uma experiência cotidiana que se repete ao longo da vida você tá cansado de fazê-la agora se eu perguntasse a vocês o que que é o dinheiro vocês teriam alguma dificuldade em me dizer o que que é o dinheiro você o manipula muito bem escuta não é só você não há certos ministros da economia ministros da fazenda que sabem calcular muito bem taxa de juros fazer até orçamento nacional se você parar e perguntar o que que é o dinheiro ele é capaz de responder que que é um mero meio de troca notem essas categorias que a razão pode descobrir podem me permitir conhecer um movimento podem acessar um conhecimento que não é um conhecimento das formas pelas quais a realidade se manifesta mas sim de como essa realidade se constitui na sua dinâmica atenção na sua dinâmica eu não quero uma foto da realidade eu quero filme da realidade e se eu acabei de dizer que a verdade ela pode ser verificada e Marx acha que a razão humana pode encontrar a verdade eu acabei de dizer isso eu tenho que chamar a atenção para algo que é uma conquista do pensamento moderno atenção não é só de Marx não do pensamento moderno pensamento da modernidade do século XVIII para frente uma conquista desse pensamento foi tratar de compreender os fenômenos tanto os fenômenos naturais quanto os fenômenos sociais enquanto atenção enquanto movimento enquanto processos não há nenhum pensador se é nenhum independentemente da posição política ideológica teórica não há nenhum pensador sério da modernidade que imagine que o mundo é composto por segmentos conclusos e estáticos da realidade a ideia do dinamismo da realidade a ideia do movimento da realidade é uma ideia tipicamente moderna atenção ela não é exclusivamente moderna olha pensadores gregos já trabalharam com essa ideia mas a sua universalização é tipicamente moderna quando eu penso em Durkheim o grande sociólogo francês em Durkheim há a ideia de que a realidade é dinâmica quando eu penso em Weber que é uma outra figura seminal da sociologia conservadora também em Weber há essa noção do movimento do dinamismo o que é particular em Marx é que ele apreende não é apreende apreende a realidade como movimento mas o motor o dínamo desse movimento é diferente daquilo que Durkheim pensa e daquilo que Weber pensa o que distingue os teóricos da modernidade não é o fato deles conceberem a realidade como sistemas dinâmicos o que os distingue é a identificação das complexas forças que geram esse dinamismo quando eu lembrei aqui do Hegel há pouco eu chamei a atenção de vocês que para Hegel a grande dimensão racional aquilo que era razão é simultaneamente positivo e negativo Marx que é herdeiro de Hegel vai ver que aquilo que move a realidade aquilo que é o dínamo da realidade são as contradições que ela porta o que move a realidade é aquilo que ela tem de negativo não é aquilo que ela tem de positivo atenção para isso eu estou avançando aqui caracterizando para vocês o pensamento um pouco do Marx já vimos que ele é materialista já vimos que ele considera que o pensamento pode apreender a realidade que a realidade é processo que a realidade é dinâmica mas o que move essa realidade são os componentes que presentemente se apresentam como negativos a realidade é um jogo de força de vetores e os vetores que a movem são os vetores que levam a sua desestruturação que levam a sua eversão que levam a sua transformação posso retornar ao texto depois dessa digressão posso fechar esse parênteses vou voltar lá para o texto voltemos ao texto eu acabei de dizer que concreto é concreto vamos lá segundo método não é a viagem de volta é o cientificamente correto o concreto é concreto foi a última frase que eu li o concreto é concreto porque a síntese de múltiplas determinações portanto unidade da diversidade por esta razão agora por favor muita atenção por esta razão eu que me perdi aqui esperem cá está aqui por esta razão o concreto aparece no pensamento como processo de síntese como resultado ao fim da viagem da viagem retorno o concreto essa síntese de múltiplas determinações aparece ao pensador e aparece no pensamento como resultado não como ponto de partida agora atenção não obstante seja o ponto de partida efetivo e em consequência também o ponto de partida da intuição e da representação opa o que apareceu aqui intuição e da representação Marx está se referindo aqui ao processo de conhecimento onde você num primeiro contato intui os objetos aprofunda a sua reflexão e representa os objetos mas aqui o conhecimento é mais do que intuição é mais do que representação o conhecimento é um processo que envolve intuição representação mas ele vai além disso nós estamos tratando aqui de conhecimento teórico nós vamos ver logo adiante que há várias modalidades de conhecimento atenção o Marx é um pensador complicado não o real é que é complicado e porque ele está apreendendo a dinâmica do real essa apreensão é aparentemente complicada vamos lá na primeira via o que é a primeira via aquela viagem que começou lá nos primórdios da economia política a costa o litoral o interior a população na primeira via a representação plena representação a representação plena foi volatilizada em uma determinação abstrata na segunda viagem de volta na segunda as determinações abstratas levam a reprodução do concreto por meio do pensamento isso aqui é a teoria é a reprodução do concreto por meio do pensamento e ele aqui vai mostrar o que que distingue ele Marx do Hegel olha aqui em seguida porque aparece no pensamento como síntese que aparece assim Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento sintetiza-se em si mesmo aprofunda-se em si e movimenta-se a partir de si mesmo o Hegel que chegou ao resultado das suas pesquisas e esse resultado apareceu no pensamento como produto do próprio pensamento e ele é o resultado que aparece na cabeça é o resultado do movimento do pensamento mas vamos seguir aqui com Marx enquanto o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo do pensamento de apropriar-se do concreto de reproduzi-lo como concreto mental mas de forma alguma é o processo de gênese do próprio concreto caramba o Marx está sendo aqui para o leitor atento de uma clareza absoluta ele está dizendo aqui o seguinte o resultado da minha pesquisa racional aparece aqui no meu pensamento como produto do pensamento por isso o Hegel acreditou que aquele pressuposto lá de trás resulta do pensamento Hegel é um idealista atenção isso não o desqualifica não é ele descobriu essa forma de pensar negativo razão intelecção unidade de contrário isso já está lá no Hegel o Marx não descobriu isso não o passo que o Marx dá é dizer o seguinte o Hegel interpretou tudo isso como resultado do pensamento que se pensa a si mesmo não não é verdade há uma prioridade ontológica do objeto o pensamento reproduz isso está clara a diferença entre ele e Hegel é uma diferença central é uma diferença determinante Hegel descobre um método de pensar ele o descobre estava embutido na filosofia anterior inclusive lá na Grécia Hegel faz disso o método do pensamento mas ao fazê-lo ele confunde atenção vou voltar lá o texto ele confunde que essa forma do pensamento se apropriar do real é a própria forma de constituição do real quando eu estou dizendo que Marx é claro é claro mesmo a gente tem que ler com atenção vamos voltar lá para o texto voltem aí porque a reprodução do concreto aparece como resultado do pensamento Hegel caiu na ilusão ilusão de conceber o real como resultado do pensamento não é esse método que é o caminho do pensamento esse método não é de forma alguma o processo de gênese do próprio concreto o concreto não nasce no pensamento ele é descoberto pelo pensamento vamos avançar aqui vamos prosseguir a totalidade concreta a totalidade que está lá a pressuposta a totalidade concreta como totalidade do pensamento como um concreto do pensamento é de fato um produto do pensar do conceituar é de fato um produto dessa atividade da razão mas de forma alguma é um produto do conceito que pensa fora e acima da intuição e da representação e gera-se próprio sendo antes produto da elaboração da intuição e da representação em conceitos o todo como um todo de pensamentos tal como aparece na cabeça é um produto da cabeça pensante que se apropria do modo do mundo do único modo que lhe é possível gente atentem aí eu vou repetir essa frase a totalidade concreta ou seja aquele resultado a que chegamos na viagem de volta a totalidade concreta como totalidade de pensamento como um concreto do pensamento é de fato um produto do pensar do conceito mas de forma alguma é um produto do conceito que pensa fora e acima da intuição aquelas primeiras apreensões da representação e gera a si próprio sendo antes o produto da elaboração da intuição e da representação em conceitos o todo como um todo de pensamentos tal como aparece na cabeça é um produto da cabeça pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível um modo que é diferente da sua apropriação artística religiosa e prático mental o que o Marx está dizendo aí está dizendo o seguinte as formas pelas quais o homem se apropria do mundo são formas distintas quando eu opero por conceitos eu estou operando com a única maneira o único modo pelo qual eu posso compreender racionalmente o mundo e é um modo que se distingue olha lá que é diferente da sua apropriação artística religiosa e prático mental mas está a falar aqui de teoria esse modo único é um modo teórico não é a única forma pela qual os homens se apropriam do mundo há um outro modo de se apropriar do mundo o modo artístico sabe o que Marx está dizendo aqui queridos que a arte é uma forma de conhecimento do mundo atenção a arte nos permite conhecer o mundo mas é uma forma diferente um modo de apropriação do mundo diferente do modo teórico dá uma paradinha aqui quem me conhece sabe que eu bato sempre nos mesmos exemplos como é que eu posso conhecer atenção como é que eu posso conhecer se eu tenho vocações psicoanalíticas como é que eu posso conhecer esse troço complicado com a relação pai-filho mãe-filha eu posso tratar de estudar por exemplo Freud vamos até admitir que Freud produziu um conhecimento científico produziu mas não é o mesmo conhecimento que o Marx trata eu vou trabalhar com coisas como o que complexo de édipo complexo de eletra isso é uma forma de conhecimento que eu tenho dessas relações mas eu posso ler também tragédias gregas não é atenção eu posso saber lá daquele cara que ficou cego que matou o pai a outra que matou a mãe a arte me dá um conhecimento dessas relações assim como a psicanálise freudiana também me dá são modos de apropriação do mundo agora modos diferentes imagina que eu quero estudar a família de classe dominante da corte no Brasil do segundo império eu vou recorrer a quem aos economistas da época ou os economistas melhor que estudam a época os documentos da época os arquivos eu vou ver ali a dependência da mulher do chefe da família uma família patriarcal ela não trabalhava ela ficava restrita ao espaço doméstico eu vou ter isso nos economistas que estudam aquele período nos sociólogos que estudam aquele período mas escuta eu posso ver isso nos romances que tratam da vida na corte no segundo reinado não é? eu posso ler Machado de Assis eu posso ler Dom Casmurro o que o Marx está dizendo aqui é que há modos distintos de apropriação do mundo não quer dizer que sejam modos irracionais atenção não é isso pensamento religioso quando eu leio por exemplo quero dizer para vocês que eu já li isso há muitos anos quando eu leio o Velho Testamento quando eu leio o Gênesis isso me dá uma forma de conhecimento do mundo atenção é uma forma de me ouvir no mundo eu tenho um modo mágico religioso e me apropriar do mundo Marx não deslegitima isso não isso é um modo de apropriação do mundo eu gosto muito de dar um outro exemplo que Marx aponta aqui que é o que ele chama de prático mental eu tenho um carro eu sou um bom motorista eu sei direitinho que de manhã eu chego tenho lá minha chave ligo meu carro faz aquele barulhinho a bateria eu ponho um pouco o pé no acelerador o bicho pega eu sei a relação de marcha aliás hoje eu não preciso saber porque já tem carro automatizado dirijo muito bem se você me perguntar como é que o combustível chega lá na câmara de explosão e como é que os pistões começam a trabalhar não sei absolutamente nada disso felizmente felizmente não é o nosso conhecimento prático mental do mundo nos economiza uma energia brutal não é imaginou se eu tivesse que saber como é que funciona o aquecedor que me leva água quente pra eu tomar banho se eu soubesse o que que é o dinheiro pra voltar aquele exemplo anterior pra poder usá-lo adequadamente há modos de apropriação do mundo Marx está falando aqui num modo específico único aquele da economia política atenção porque ele está se preparando pra escrever uma crítica da economia política lembre-se situa esse texto no marco das preocupações do Marx naquele instante ele está dizendo olha eu quero conhecer a produção material esse é meu ponto de partida como é que eu posso conhecê-la ele está indicando aqui como é que ele vai continuar nós vamos prosseguir está dizendo esse modo que opera por conceitos que entende que o concreto é concreto porque é múltiplas determinações é o único modo científico de fazer economia política mas não é o único modo científico e nem é o único modo racional não é o único modo de apropriação do mundo há outros não é por acaso que o último item desse texto vai discutir a arte não é? nós não chegaremos lá com toda certeza mas ele está lá discutindo um modo de apropriação do mundo do mundo que é diferente da teoria que vai iluminar as condições da produção material que é o objeto dele eu vou tentar sinalizar isso com o texto depois nós vamos voltar lá no Marx quero dizer que nesse parágrafo que nós lemos aqui que eu acabei de comentar concentra-se aquilo que é o essencial do seu tratamento teórico metodológico mas eu acho importante dizer para vocês que essas expressões aí não apenas criam dificuldades pontuais para nós concreto abstrato por isso eu comecei falando hoje que cuidado com a diferença entre a abstração como faculdade intelectiva e abstrato como categoria o que que é o abstrato enquanto notem expressão do mundo é aquilo que é tomado isoladamente aquilo que é tomado como não tendo outras relações aquilo que é tomado isso aqui é outra coisa essencial que a gente já tem que introduzir aqui porque nós vamos encontrar adiante aquilo que é tomado sem mediações aqui em Marx imediato significa algo atenção sem mediações imediato aqui é aquilo sem mediações existe algo agora pergunta a vocês naquele pressuposto efetivo que a gente viu lá atrás existe algo ali sem mediação não queridos não existe o imediato é uma categoria claramente construída analiticamente não é nenhum fenômeno no mundo nem social nem natural no nosso mundo escuta vocês estão lembrados que tipo de produção Marx quer estudar eu me lembro que semana passada eu parei e falei aqui várias vezes a produção na moderna sociedade burguesa lembra-se disso Marx não está estudando a sociedade é ali é a moderna produção burguesa é desse mundo que ele está tratando é desse olha o vivo nesse mundo há algo imediato é óbvio que não há fenômenos e processos que nós os percepcionamos nós os intuímos nós os representamos de maneira imediata isso é tranquilo agora isso significa que na sua efetividade eles são imediatos olha a distinção que ele fez algo pode se apresentar ao pensamento como resultado mas isso esse resultado não expressa a gênese o movimento efetivo do real olha o que o Zé Paulo está dizendo aqui é isso mesmo que vocês estão ouvindo eu vou repetir nesse mundo da produção moderna burguesa e da sociedade que se articula a partir daí sobre isso não existe nada que do ponto de vista da sua existência real do ponto de vista ontológico não existe nada que seja imediato a nossa intuição a nossa representação é que pode ser imediata mas isso não significa a efetividade daquele pressuposto nós temos que fazer isso é tarefa da teoria nós temos que fazer a caça das mediações nós temos que descobrir as mediações elas não estão dadas com o olho só eu não as vejo está dando para perceber que aquela razão que reflete o mundo não tem nada que ver com o espelhamento do mundo o trabalho da razão um trabalho intensíssimo ela tem que desvendar ela tem que decifrar o real para encontrar a sua dinâmica interna a sua dinâmica estrutural não está na cara não aparece na sua aparência fenomênica a que avançar sobre isso esse é o ponto de partida do conhecimento conhecer no sentido mágico conhecer teoricamente significa apanhar a rede de relações que trouxe isso que eu estou vendo e usando imediatamente que me permita superar essa imediaticidade além dela para isso eu preciso de reconstruir a rede de relações sociais e sociomateriais onde se inseriu onde se insera esse negócio aqui sobre o qual eu estou sentado queria voltar a um ponto desse texto eu terminei a leitura naqueles modos diferentes de apropriação correto? é um modo que é diferente da sua apropriação artística religiosa e prático mental chegaram aí então vamos lá vamos prosseguir o sujeito real eu confundo o sujeito aqui com pessoa o sujeito é aquele pressuposto efetivo lá de trás o sujeito real como antes continua a existir em sua autonomia fora da cabeça eu mencionei aqui o caráter ontologicamente primário do objeto vocês imaginam o seguinte a coisa é simples aqui imagine que ninguém aqui conhece teórica idealmente mais valida conhece esse conceito não sabe o que é isso ela deixa ela deixa de existir é óbvio que não ela está lá no pressuposto no pressuposto efetivo que aqui o Marx está chamando de sujeito real então ele diz o sujeito real como antes antes da viagem de volta antes da reconstrução teórica vou brincar aqui antes que o Marx escrevesse os três livros do capital o sujeito real está lá você pode queimar os livros do Marx você pode impedir que se os estude mas o sujeito real o modo de produção capitalista está aí ele não está na cabeça ele não é produto o conhecimento dele é produto da cabeça dos homens mas ele não é produto da cabeça dos homens ele é um pressuposto hoje efetivo real agora é muito engraçado como é que ele continua a frase sujeito real como antes continua a existir em sua autonomia fora da cabeça isso claro enquanto a cabeça se comportar de forma especulativa apenas teoricamente porque você tem outros modos de apropriar que não é teoricamente eu posso agora falar o que é teoria lembra que isso ficou pendurado lá de trás teoria o que é teoria para Marx pelo amor de Deus isso vale para Marx até porque esse método é só do Marx não é o do Weber não é o do Durkheim não é o dos pós-modernos é nada disso eu não quero entrar aqui em outras polêmicas além daquelas que eu suponho que as dúvidas já estão ocorrendo na cabeça de vocês não é mas esse pressuposto materialista do Marx não é aceito hoje por 90% dos autores pós-modernos nós estamos num outro universo o que o Marx está dizendo aqui o que é ele está dizendo aqui o objeto real que eu estudo que a produção material da sociedade se o objeto existe não depende da minha cabeça será que os pós-modernos aceitam isso? ou a epistemologia pós-moderna faz abstração disso? eu disse aqui para Marx é um conceito de verdade lembram-se? a verdade ela é objetiva a verdade pode ser verificada onde? na prática social pode ser na prática social não é na prática só não estamos tratando de prática social o que é teoria para Marx? só vale para Marx teoria é a reprodução ideal do movimento real do objeto eu vou repetir teoria é a reprodução ideal do movimento real do objeto que se está estudando eu pediria atenção de vocês que é o que a gente extrai disso que a gente leu aqui até agora só que uma extração não está com todas as letras aqui é reprodução não é produção reproduz um pressuposto efetivo que está fora da consciência do analista está fora da razão do pesquisador está claro isso? então a teoria não cria nada ela recria cá na cabeça por isso ela é ideal é no mundo das ideias ela recria um movimento que existe objetivamente fora da sua cabeça a teoria não é mera constatação ela vai além disso ela procura um movimento e portanto as tendências de desenvolvimento do objeto já vimos que Marx como um pensador moderno vê que o seu objeto é uma estrutura dinâmica não é algo parado no tempo então o estudo da sua dinâmica do seu movimento interno permite identificar o que? tendências possibilidades de desenvolvimento futuro eu queria agora entrar com vocês uma categoria que eu acho crucial que é a categoria de categoria que coisa é isso? eu pediria a vocês que fossem para aquele parágrafo que eu não sei que texto que vocês estão seguindo aí é o parágrafo que se abre com a indicação do original do Marx 39 na edição da Boitempo é na página 57 Marx começa dizendo o seguinte o trabalho parece uma categoria muito simples achem aí que isso nos permite entrar nessa categoria e discutir categoria mais adiante acharam o trabalho parece uma categoria muito simples o parágrafo começa assim posso ir vamos lá diz o nosso amigo Marx o trabalho parece uma categoria muito simples a representação do trabalho nessa universalidade olha como é que ela parece muito simples ele vai dizer logo à frente como trabalho em geral essa categoria é muito simples ela tem universalidade trabalho em geral também é muito antiga ele antes discutiu como é que é a ordem das categorias historicamente as mais antigas as mais recentes se a gente se centrar aqui nesse parágrafo fica fácil de entender isso ele dirá contudo concebido economicamente nessa simplicidade ela é muito antiga na sua universalidade mas concebido economicamente nessa simplicidade o trabalho é uma categoria tão moderna quanto as relações que geram essa simples abstração ele está dizendo é o seguinte o trabalho é muito antigo é uma abstração entretanto olha o raciocínio a ser desenvolvido em seguida o sistema monetário por exemplo põe a riqueza ainda muito objetivamente como coisa fora do dinheiro aqui o que ele está falando em sistema são os sistemas erigidos na tipologização na classificação dos economistas ele vai passar pelo sistema monetário ele vai passar pelo sistema mercantilista ele vai passar pelo sistema fisiocrático então vamos lá o sistema monetário por exemplo põe a riqueza ainda muito objetivamente como coisa fora de si do dinheiro em relação a esse ponto de vista houve um enorme progresso quando o sistema manufatureiro nós já estamos na transição do século 18 para o século 19 quando o sistema manufatureiro ou comercial transpôs a fonte da riqueza do objeto para a atividade subjetiva o trabalho manufatureiro e comercial embora concebendo ainda essa própria atividade sob a forma estreita do simples ganhar dinheiro então a riqueza foi transferida daí para a ideia de posse do dinheiro em contraste com esse sistema manufatureiro comercial em contraste com esse sistema o fisiocrático o sistema fisiocrata os pensadores fisiocratas que vão se desenvolver especialmente durante o século 18 o que que esses pensadores fisiocratas qual era a elaboração deles o que que os fisiocratas pensavam que a riqueza derivava do trabalho sobre a terra o que gerava riqueza era o trabalho agrícola então o Marx olha trabalho tomado na sua generalidade é algo muito antigo entretanto a sucessão dos sistemas sistema aí é no sentido das ideias dos economistas aqueles que achavam que a riqueza provinha do comércio século 15 16 agora aqui são os fisiocratas fundamentalmente século 18 que caracteriza o pensamento fisiocrata se produz riqueza vamos usar a palavra se produzem valores fundamentalmente aonde no trabalho da agricultura então diz o Marx em contraste com esse sistema que está falando comercial e do manufatureiro o fisiocrático põe uma determinada forma de trabalho trabalho na agricultura com a forma criadora a forma criadora de riqueza e põe o próprio objeto não mais sobre o disfarce do dinheiro mas como produto em geral com o resultado universal do trabalho tal produto dado o caráter limitado da atividade ele ainda é determinado pela natureza produto da natureza produto da terra por excelência agora por favor olho vivo foi um imenso progresso de Adam Smith descartar toda determinabilidade ou seja lá nos fisiocratas o trabalho que era produtivo era um trabalho determinado trabalho é riqueza no sistema manufatureiro ou comercial era o comércio aqui ele vai dizer olha foi um progresso enorme quando Smith descartou toda determinabilidade da atividade criadora da riqueza porque para Smith trabalho simplesmente nem trabalho manufatureiro nem comercial nem agrícola mas tanto uns como outros é esse trabalho sem nenhuma determinidade que constitui o trabalho que cria riqueza ou seja agora atenção com a universalidade abstrata da atividade criadora da riqueza é assim que o Smith vai ver o trabalho como com a universalidade abstrata da atividade criadora de riqueza tem-se agora igualmente a universalidade da atividade tem-se agora igualmente a universalidade do objeto determinado como riqueza o produto em geral ou ainda o trabalho em geral agora notem é o trabalho que produz riqueza embora visto como trabalho passado trabalho objetivado o fato de que o próprio Adam Smith ele acabou de dizer o seguinte o Adam Smith deu um enorme passo para ele é trabalho sem nenhuma determinação particular que cria riqueza ele deu um enorme passo mas aí observa Marx o fato de que o próprio Adam Smith ainda recai ocasionalmente no sistema fisiocrata mostra como foi difícil e extraordinária essa transição o que o Marx está dizendo aqui vai nos permitir clarificar essa questão da categoria ele disse no início do parágrafo olha o trabalho como generalidade ele trata é antidiluvido está lá atrás mas ele foi retomado atualizado desenvolvido pelos vários sistemas que os economistas pensaram sistema comercial sistema manifatureiro e o sistema fisiocrata com o Smith avança-se muito teoricamente por quê? porque ele vai despir o trabalho de qualquer determinabilidade de qualquer particularidade ele vai entender o trabalho como o criador da riqueza isso aí é um avanço enorme mas a prova de como é que foi difícil essa transição é que o próprio Smith na sua obra às vezes incorre em concepções fisiocráticas estamos entendidos até aí? vamos avançar poderia parecer que com isso apenas fora descoberta a expressão abstrata para a relação mais simples e mais antiga em que os seres humanos seja qual for a forma de sociedade aparecem como produtores ó Marx está dizendo aqui o seguinte qualquer que seja a forma da sociedade o trabalho é uma relação que não se pode suprimir para os homens agora parece que passou o tempo da moda uns 10 15 anos atrás onde se dizia que o trabalho estava acabando né é um monumental tolice Marx vai sustentar na obra o capital que nós não vamos cuidar aqui mas acho que vocês vão passar por ela que enquanto houver homem e natureza uma mediação necessária entre eles se realiza pelo trabalho trabalho é insuprimível atenção é isso que o Marx pensa não vai dizer isso aqui mas ele está dando a deixa aqui com a mudança dos modos de produção essa mediação entre sociedade e natureza muda o trabalho lá na antiguidade em sociedades escravistas é muito diferente do trabalho na sociedade capitalista mas atenção essa relação homem e natureza mediada pelo trabalho notem que eu estou usando aqui a expressão mediação a palavra mediação essa relação é insuprimível o Marx está nos dizendo essa é a relação mais simples e mais antiga em que os seres humanos seja qual for a forma de sociedade aparecem como produtores aí ele vai começar a detalhar por um lado isso é correto ou seja é certo isso não é por outro não por quê? queridos se a gente absorver bem essas frases que se seguem a questão da categoria vai estar resolvida para nós o que que não? a indiferença diante de um determinado tipo de trabalho é isso que o Smith começa a ter não é? notem o Smith está começando a ter uma indiferença em face de uma forma determinada de trabalho não é do trabalho é aquela forma que aparecia lá entre os fisiocratas o trabalho agrícola para ele isso não é determinante quando é que isso se torna possível? olhem cá a indiferença diante de um determinado tipo de trabalho pressupõe uma totalidade muito desenvolvida de tipos efetivos de trabalho em um dos quais predomina sobre os demais Marx está dizendo aqui o seguinte só surge essa noção tão universalizada de trabalho sem qualquer determinabilidade ela só surge numa sociedade onde há uma variedade muito grande de trabalho onde há vários tipos várias formas de trabalho está claro até aqui vamos seguir portanto olha que coisa genial atenção portanto as abstrações mais gerais olha essa abstração trabalho trabalho indiferenciado indeterminado isso é uma abstração muito geral as abstrações mais gerais surgem unicamente com o desenvolvimento concreto mais rico ali onde um aparece um aspecto aparece como comum a todos comum a muitos neste caso deixa de poder ser pensado exclusivamente em uma forma particular como há muitos tipos de trabalho uma forma particular não é excludente das outras isso é genial meus amigos quando se pensava o trabalho como produtor de riqueza como produzindo valor apenas o trabalho na agricultura isso só surge só se desenvolve essa ideia numa sociedade onde a variedade dos tipos de trabalho é reduzida o trabalho pode ser pensado nessa sua universalidade maior e de maneira consequente numa sociedade onde haja modalidades muito distintas de trabalho é numa sociedade que apresenta essa riqueza que pode se constituir com consequência com legitimidade com pertinência com congruência uma ideia do trabalho inteiramente universalizada a indiferença em relação ao trabalho determinado aquilo que o Smith começa a ter corresponde a uma forma de sociedade em que os indivíduos passam com facilidade de um trabalho ao outro e em que o tipo determinado de trabalho é para eles contingente e portanto indiferente queridos era assim na sociedade feudal do século 15 filho de servo era o que? Servo é claro que havia quando estudamos histórico concretamente a sociedade feudal havia alguma mobilidade social é evidente não se trata de negar isso mas essa mobilidade era tão determinada que o gênero de trabalho não era contingente aos indivíduos pelo contrário era diretamente determinado pela sua origem social quando o trabalho se torna contingente indiferente ao indivíduo prossiga com a leitura o trabalho deveio não somente enquanto categoria mas na efetividade meio para a criação da riqueza em geral e como determinação deixou de estar ligado aos indivíduos de uma particularidade um tal estado de coisas encontra-se no mais alto grau de desenvolvimento na sociedade moderna a forma de existência da sociedade burguesa a sua forma mais moderna atenção ao exemplo que ele vai dar os Estados Unidos ele está escrevendo na Inglaterra e todos vocês sabem que a Inglaterra era o país capitalista mais desenvolvido naquele momento onde o capitalismo estava fluindo torrencialmente e o Marx pensa o capitalismo a partir daquela experiência inglesa agora olha o que que ele diz aqui que a forma mais moderna da sociedade burguesa não é a inglesa gostaria que vocês atentassem para isso a sociedade burguesa mais desenvolvida era a Inglaterra mas ele está apontando para a forma mais moderna de sociedade burguesa os Estados Unidos queridos qual é a particularidade uma das particularidades dos Estados Unidos com relação a Europa Ocidental fundamentalmente a Inglaterra os países baixos a Bélgica estava industrialmente muito desenvolvida para não falar na França qual é a particularidade norte-americana capitalismo se desenvolve nos Estados Unidos enfrentando que tipo de organização social econômica e política anterior o que que se encontra lá hein conta aí pra mim colônia hã colônia o que que os americanos o que que os migrantes encontraram lá encontraram búfalo e índio caçaram os dois né a minha geração se divertiu com uma caravana de colonos 20 ou 30 liquidando 5 mil índios o John Wayne era especialista nisso não havia nenhum sistema econômico estabilizado e desenvolvido lá como é que o capitalismo se desenvolve na Europa na Inglaterra inclusive disputando passo a passo palmo a palmo o terreiro sócio político com as formas feudais de produção e de poder político foi preciso fazer uma revolução uma não né várias pensa na inglesa do século 17 e pensa na francesa do século 18 qual revolução teve que se fazer nos Estados Unidos para se implantar lá o regime mercantil nenhuma a guerra da secessão tem outro caráter e é na segunda metade do século 19 qual é o passado econômico político e social com que os colonos os quakers tem que se defrontar nenhum que ali o capitalismo se desenvolve sem nenhum dos entraves sem nenhum dos obstáculos que ele encontrou na Europa essa é uma peculiaridade fundamental para a gente entender o capitalismo norte-americano o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos e é por isso que o Marx está dizendo ali está a mais moderna forma de sociedade burguesa não é a atenção aquela mais desenvolvida economicamente mas é a forma mais moderna aliás eu chamo atenção de vocês para um fato muito curioso os Estados Unidos viveram uma hecatombe que foi a guerra civil guerra civil foi uma mortandade desgraçada etc mas tirante esse episódio onde eles se destruíram e se destruíram para ampliar o desenvolvimento capitalismo era o norte industrializado que estava encontrando barreiras no escravagismo do sul e portanto tem que destruir aquela picaria lá e foi isso que aconteceu os Estados Unidos não tiveram destruição de força produtiva no seu território por forças externas nunca entender os americanos hoje é entender um pouco essa história nem a primeira nem a segunda guerra nenhuma das guerras que os americanos travaram com outros países ou fora das suas fronteiras chegou ao interior das suas fronteiras nunca olha como é que a Europa sai destruída da primeira guerra isso é um nada no território norte-americano olha como é porque a Europa sai destroçada da segunda guerra mundial isso é um nada nos Estados Unidos isso é uma peculiaridade o Marx saca isso logo no início isso é absolutamente importante então o Marx vai dizer é numa sociedade absolutamente moderna ele dá o exemplo da sociedade americana é aí que um tal estado de coisas qual estado de coisas aquele em que o trabalho é contingente em face dos homens dos homens e das mulheres então o estado de coisas encontra-se no mais alto grau de desenvolvimento na mais moderna forma de existência da sociedade burguesa os Estados Unidos logo olha a consequência logo portanto só nos Estados Unidos a abstração da categoria trabalho essa sua universalidade lembre-se que essa categoria está lá na antiguidade é uma categoria antediluviana só nos Estados Unidos a abstração da categoria trabalho trabalho em geral trabalho puro e simples ponto de partida da economia moderna é só lá que ela se torna verdadeira na prática por conseguinte olha a conclusão que é brilhantíssima e surpreendente para quem não está acostumado a pensar histórico dialeticamente por consequência a abstração mais simples que a economia moderna coloca no primeiro plano e que espreme uma relação muito antiga e válida para todas as formas de sociedade tal abstração só aparece verdadeira na prática como categoria da sociedade mais moderna poder-se ia dizer que aquilo que nos Estados Unidos aparece como resultado histórico que é que está preocupando a ele essa indiferença em relação ao trabalho determinado agora ele vai fazer o contraponto aparece entre os russos por exemplo como disposição natural é disposição natural do russo se é agricultor o que é um resultado histórico aparece no caso como produto ultramoderno e no outro caso como um dado da natureza só que primeiro agora aqui está o juízo deles somos russos só que primeiro há uma maldita diferença entre bárbaros com disposição para serem empregados em tudo e civilizados que se empregam a si próprios ademais entre os russos a essa indiferença em relação a determinabilidade do trabalho corresponde tradicionalmente a sujeição a um trabalho completamente determinado da qual são arrancados somente por influências exteriores queridos o que o Marx está dizendo aqui é o seguinte aquela sociedade eu acho muito engraçado isso a gente conhece muito pouco frequentemente da vida social norte-americana o que o Marx está dizendo aqui é o seguinte numa sociedade onde o trabalho de fato se tornou contingente acidental para os indivíduos não está determinado previamente no Brasil você já tem muito disso mas você ainda tem castas intelectuais e econômicas mas é numa sociedade onde você tem uma pluralidade uma diversidade enorme de trabalhos que a ideia de trabalho tomada na sua pura universalidade olha o que o Marx já disse essa ideia está lá na antiguidade mas é só na forma mais moderna de sociedade burguesa que ela se torna verdadeira ele põe aqui na frente na prática meus amigos isso daí é uma sacada sobre uma categoria que é da maior importância para entender o que é categoria não vai interessar para o Marx e estudar as categorias vamos ver isso logo adiante na sua forma de aparição histórica para ele vai ser fundamental conhecer as categorias na sua articulação na sociedade moderna é na sociedade burguesa para entender a sociedade burguesa que você tem que estudar essa categoria note na sua contemporaneidade isso mostra que a discussão acerca da história das categorias é importante mas o que é determinante é compreendê-las e apanhá-las na constituição contemporânea da sociedade burguesa vocês vão ver como é que isso vai aparecer um pouquinho aqui na frente virem uma página por favor na página seguinte olha aquele parágrafo que começa atenção é uma página adiante como em geral em toda ciência histórica e social acharam? vou repetir como em geral em toda ciência histórica e social avancem nesse parágrafo lá por volta da décima linha ele vai dizer o seguinte atenção para isso é na verdade segunda quarta sexta oitava linha desse parágrafo nada parece mais natural numa ciência histórica universal nada parece mais natural por exemplo do que começar pela renda da terra da terra pela propriedade da terra visto que está ligada a terra fonte de toda riqueza e de toda existência e a primeira forma de produção de todas as sociedades mais ou menos estabilizadas a agricultura ela diz olha aquelas sociedades que romperam com o nomadismo lá atrás se tornaram estabilizadas minimamente sedentárias a terra é a principal riqueza e o trabalho está determinado pela forma da propriedade da terra então é natural que a gente pense em estudar a sociedade acompanhando a história das categorias ele começou falando da categoria trabalho então diz ele parece natural começar pela agricultura afirma ele nada mais falso nada seria mais falso em todas as formas de sociedade é uma determinada produção e suas correspondentes relações que estabelecem a posição e a influência das demais produções e suas respectivas relações é uma iluminação universal em que todas as demais cores estão imersas e que as modifiquem sua particularidade é um éter particular que determina o peso específico de toda existência que nele se manifesta ele está falando isso sobre aquela forma de produção que é dominante numa sociedade por exemplo entre os povos pastores ele aí vai explicar porque ele quer tomar isso como exemplo os povos meramente caçadores ou pescadores estão aquém do ponto onde começa o desenvolvimento efetivo desenvolvimento efetivo vai começar com sedentarismo por isso ele vai falar dos povos agricultores há entre eles uma forma uma certa forma de agricultura esporádica desse modo a propriedade da terra é determinada é propriedade em comum e mantém essa forma em maior ou menor grau de acordo com maior ou menor grau com que esses povos persistem em suas tradições por exemplo a propriedade comunal entre os eslavos eu quero dar uma parada aqui essa frase aqui essa passagem aqui é essencial para desmontar essa conversa de antropólogo e ignorante antropólogo e ignorante o Marx até que ele estudou bem a economia mas ele não deu a respectiva importância à cultura aqui está a prova de como Marx avaliava o peso cultural como um peso decisivo para discutir inclusive estatuto de propriedade olha o que que ele está dizendo olha e ele está preocupado porque ele vai ter que tratar disso na Europa né olha aqui na Europa central e oriental tem uma presença enorme da comunidade da propriedade comum da terra ele vai discutir isso com a Vera Zassulit com a russa com os populistas russos né ele vai dizer olha esse negócio está resistindo aí e olha o que que ele diz eu vou repetir né é propriedade em comum e mantém essa fome maior ou menor grau de acordo com maior ou menor grau com que esses povos persistem em suas tradições por exemplo a propriedade comunal entre os eslavos ele está mostrando aí como é que a cultura contribui para a manutenção de um determinado estatuto de propriedade então pelo amor de Deus não saio repetir nessa tolice que é coisa de antropólogo ignorante que diz que o Marcos não ponderou a cultura ele não foi antropólogo não teve não sei se a sorte ou a desgraça de fazer um curso lá no Museu Nacional agora que ele pondera profundamente a cultura está aqui mas prossegamos entre os povos de agricultura sedentária esse sedentarismo já é um grande passo onde essa predomina como nas sociedades antigas e feudais a própria indústria e sua organização e as formas de propriedade que lhe correspondem tem em maior ou menor grau o caráter de propriedade da terra ou é inteiramente independente da propriedade da terra como entre os antigos romanos ou reproduz a organização rural na cidade suas relações como na idade média no período medieval o próprio capital desde que não seja simples capital dinheiro como ferramenta manual tradicional tem esse caráter de propriedade fundiária na sociedade burguesa ocorre o contrário eu quero chamar atenção de vocês ele está escrevendo isso em 1857 no segundo semestre em 1857 gente vamos parar aí temos que aprender a contextualizar historicamente eu quero dizer para vocês que é só a partir dos anos 1870 que vai se generalizar a navegação a vapor ela já existia desde um pouquinho antes atenção desde 1840 mas ela vai se generalizar a partir de 1860 a 1870 uma navegação a vapor vai se desenvolver a partir dos anos 1870 a possibilidade da refrigeração dos porões isso significa que nós vamos ter conservação de produtos facilmente deterioráveis que vão poder ser exportados a longa distância pensem por exemplo na indústria da carne argentina e vai ter conserva está começando aí uma mudança fundamental nas possibilidades de conservar alimentos seja pela refrigeração ou transporte transatlântico seja através das latas lata de conserva o Marx está escrevendo isso aqui antes dessa coisa então olha o que ele vai dizer eu quero dizer que naquela época se criava atenção mesmo na Europa quando o Marx escreveu frango galinha porco se criava solto não tinha esse negócio de produzir igual a sadia produz um frango para bate em 33 dias olha o que que esse homem está escrevendo em 1857 na sociedade burguesa sucede o contrário a agricultura torna-se mais e mais um simples ramo da indústria vocês acham que ele está fazendo análise de realidade aqui? o que ele está fazendo aqui? ele está projetando uma tendência eu vou falar isso daqui a pouco porque ele não tem um retrato na realidade e tem um filme ele está trabalhando com tendência ele está vendo essa tendência de que a agricultura vai ser subordinada vai virar agroindústria é isso que ele está falando em 1857 a agricultura devem essa tradução aqui é metida besta torna-se a agricultura devem mais e mais um simples ramo da indústria e é inteiramente dominada pelo capital o cara está escrevendo isso em 1857 vou repetir em todas as formas a agricultura retorna-se mais e mais um simples ramo da indústria e é inteiramente dominada pelo capital o mesmo se dá com a renda da terra agora limpe a cera do ouvido em todas as formas em que domina a propriedade da terra a relação natural ainda é predominante naquelas em que domina o capital predomina o elemento social historicamente criado por favor trabalhem essa ideia porque salário não é aquilo que Deus determina não salário é uma relação de força de negociação política o cara que ficou lá não o cara que ficou lá continuou achando que Deus quer que a gente fique pobre dá pra perceber como é que naquelas sociedades onde você tem o peso da agricultura tudo parece natural enquanto em sociedades onde a grande indústria se desenvolve a percepção da sociabilidade é maior vamos voltar repito em todas as formas em que domina a propriedade da terra a relação natural ainda é predominante naquelas em que domina o capital predomina o elemento social historicamente criado e é por isso que ele vai avançar para a categoria atenção a renda da terra está ligada a outras categorias essa categoria não pode ser compreendida a renda da terra não pode ser compreendida sem o capital mas o capital é perfeitamente compreensível sem a renda da terra o que ele está dizendo é que eu não tenho que começar pela guerra da terra se eu quero estudar sociedade essa sociedade burguesa avançada eu tenho que começar pelo capital o capital é a potência econômica da sociedade burguesa que domina tudo tem de constituir tanto o ponto de partida e o ponto de chegada e tem que ser desenvolvido antes da renda da terra após o exame particular de cada um é necessário examinar a sua relação recíproca por que eu explorei isso aqui? porque Marx começou dizendo que a categoria trabalho lá antiga ela só vai adquirir a sua verdade prática na sociedade mais moderna o que significa que a emergência histórica das categorias a constituição histórica delas é importante mas não na análise da sociedade burguesa não há que seguir essa ordem a ordem é outra mas até agora o que é categoria? o Marx vai nos dizer exatamente o que é categoria só um instante para a gente achar isso aqui na página anterior onde eu comecei esse parágrafo como em geral em toda ciência histórica e social no curso ou seja no movimento das categorias econômicas é preciso ter presente que o sujeito pelo amor de Deus não é pessoa sujeito eu já falei ali atrás é aquele pressuposto efetivo sujeito o que é? a moderna sociedade burguesa esse sujeito é dado tanto na realidade como na cabeça ele está dizendo o seguinte esse sujeito existe lá na realidade mas está aqui na cabeça do pesquisador e que por conseguinte agora eu quero a máxima atenção de vocês as categorias expressam formas de ser determinações de existência com frequentes somente aspectos singulares dessa sociedade determinada desse sujeito está aqui claro o que é categoria categoria é a reprodução ideal lembra lá da ideia de teoria é reprodução ideal de que? de algumas formas de ser de algumas determinações de existência desse objeto ou se você quiser daquele pressuposto efetivo ou seja dessa sociedade esse é o objeto de estudo do Marx que está na cabeça do pesquisador e está na prática social histórica então porque está na cabeça do pesquisador e está na prática social histórica possui uma leitura a sociedade também do ponto de vista científico de modo algum só começa ali onde o discurso é sobre ela enquanto tal não passou a existir sociedade burguesa porque o Marx escreveu o capital atenção ao materialismo do Marx aí a prioridade ontológica do objeto quer você o conheça ou não ele tem existência efetiva agora é um dos problemas da leitura desse texto eu vou voltar um pouco aqui atrás mas eu já quero matar o problema aqui prestem atenção ele acabou de dizer o que é categoria não é? está claro o que é categoria? é a reprodução aqui de um traço constitutivo do que está ali mas valia uma categoria assim como o trabalho é categoria porque está no pressuposto efetivo está na cabeça do pesquisador que foi capaz pela abstração encontrar as determinações do objeto caramba agora já dá para parar e falar um pouquinho sobre determinação determinação é um traço constitutivo do objeto é um traço pertinente do objeto é uma característica do objeto que eu abstraio do objeto a minha capacidade de abstração para compreendê-la depois no conjunto de relações deste objeto portanto eu vou reconstruir a unidade dele na diversidade das suas relações no mesmo parágrafo no mesmo ponto que eu parei a leitura e aqui é importante porque as pessoas normalmente se esquecem disso quando leem esse texto como é que esse texto começou lá atrás começou dizendo olha nós temos um objeto de estudo nosso objeto de estudo é a produção produção tudo aquilo que a gente viu agora olha o que que ele vai dizer é preciso ter em mente isso o que que é preciso ter em mente que as categorias são formas de ser são expressões de ser modos de existência é preciso e que isso não tem existência real apenas quando o pesquisador chega ao conhecimento disso é preciso ter isso em mente porque oferece um elemento decisivo para a subdivisão subdivisão de que subdivisão de que põe aí uma marquinha que a gente vai ter que voltar aqui vamos voltar uma página atrás eu sempre brinco que esse texto e outros textos do Marx são para a gente ler três vezes a primeira vez é para ler para chegar até o fim a segunda vez é para entender e a terceira vez é para poder fazer perguntas sobre o texto é preciso voltar aqui para trás parei aqui isso vai ser importante para a subdivisão onde é que eu parei parei naquele parágrafo depois de dizer da riqueza de formas de trabalho na sociedade americana blá 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 segue o seguinte parágrafo esse exemplo do trabalho mostra com clareza como as próprias categorias mais abstratas apesar da sua validade para todas as épocas opa as categorias são válidas para todas as épocas ele deu o exemplo do trabalho não é quando eu falei aqui do trabalho aliás glosando o texto o que eu disse enquanto houver sociedade haverá trabalho trabalho insuprimível ele disse lá é a relação mais simples em que os homens se encontram como produtores lembra-se disso ele aqui está dizendo olha só essas categorias mais abstradas apesar da sua validade para todas as épocas opa as categorias são válidas para todas as épocas então não existe história nós já desdobramos um pouquinho já debulhamos um pouquinho esse milho não é quando eu disse olha enquanto existir sociedade haverá trabalho é a relação que vincula homem e natureza mas o trabalho as suas características os seus modos constitutivos variam segundo os modos de produção portanto variam historicamente o trabalho existe na sociedade comuna privitiva na sociedade escravocrata na sociedade feudal na sociedade burguesa mas isso é a sua indeterminabilidade a sua abstração quando eu concretizo esse trabalho eu vou ver que ele está profundamente diferenciado o trabalho na sociedade burguesa contém o mesmo elemento tem a mesma característica do trabalho na sociedade feudal ou seja é mediação do intercâmbio entre homem e natureza mas isso para usar a expressão do Marx isso só é parcialmente verdade só é correto por uma parte por outra parte tem a especificidade dele nesse modo de produção então vamos seguir aqui por essa razão perdão não é por essa razão apesar da sua validade para todas as épocas justamente por causa da sua abstração na determinabilidade dessa abstração são igualmente produto de relações históricas e tem sua plena validade só para essas relações no interior delas vocês viram como é que ele relaciona a universalidade do trabalho com a particularidade das formas históricas de trabalho ele não tem uma visão unilateral ele totaliza vamos prosseguir aqui por esta razão não desculpa tem uma frase antes tem uma frase central para a gente entender como é que está o meu tempo aí não vai dar para a gente chegar bonitinho onde eu quero acho que vai dar não sei se vocês vão gostar olha o que o Marx diz da sociedade burguesa a sociedade burguesa é a mais desenvolvida e diversificada organização histórica da produção e esse homem é acusado de não levar em conta a complexidade social da vontade de ir por essa razão as categorias categoria você já sabe o que é categoria forma de ser expressão de existência estão aqui na cabeça e estão lá no pressuposto efetivo por essa razão as categorias da sociedade burguesa as categorias que expressam suas relações e a compreensão da sua estrutura permitem simultaneamente compreender a organização e as relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas com cujos escombros e elementos edificou-se parte das quais ainda carrega consigo como resíduos não superados parte que nela se desenvolvem de meros indícios e insignificações plenas etc a sociedade burguesa não saiu do nada ela tem uma história as categorias que a iluminam viu que as categorias tem a universalidade mas ela precisa ser concretizada não é? as categorias que são próprias dela iluminam formas passadas por quê? porque ela surgiu dessas formas passadas ela ainda traz consigo resíduos vestígios dessas formas passadas lembrem da peculiaridade dos Estados Unidos né? que não teve isso isso é a forma mais moderna bom e aqui essa frase é decisiva decisiva olha essa sociedade aqui nossa com as suas categorias ilumina as sociedades passadas a anatomia do ser humano é uma chave para a anatomia do macaco queridos vocês já não ouviram aí alguns sociólogos importantes falarem que tem muito de cientificismo ou seja de positivismo na obra do Marx toda a tradição positivista que sempre explicou atenção o presente pelo passado o mais desenvolvido pelo menos desenvolvido não é assim a tradição positivista a gente parte do simples para explicar o complexo então eu estudo a anatomia do símio a anatomia do macaco na sua forma mais avançada do antropóide que eu aí explico o homem o homem vem do macaco se eu entender o macaco eu entendo o homem tem gente que acha que isso é a ideia de evolução que está na cabeça do Marx não leu isso aqui aqui o Marx está dizendo exatamente o contrário o Marx está aqui infirmando negando qualquer tradição positivista a anatomia do ser humano é uma chave para a anatomia do macaco ele está ele está dizendo o contrário ele está dizendo que eu só vou entender a anatomia do macaco se eu compreender a anatomia do ser humano é o presente iluminando o passado querido isso aqui é Marx puro está escrito aqui na frente de vocês não é Paulo que está falando não olha o que ele diz por outro lado os indícios de formas superiores nas espécies animais inferiores só podem ser compreendidos quando a própria forma superior já é conhecida é o complexo que ilumina o mais simples é o mais desenvolvido que lança luz sobre o menos desenvolvido está se dizendo aqui que o passado não importa que não tem que estudar o passado não é isso que está sendo dito não Marx rastreia as origens de todos os fenômenos da sociedade burguesa todos os fenômenos que caem no seu ângulo de visão o passado conhecer o passado é indispensável para conhecer o presente mas o passado não determina o presente para entrar na complexidade que o passado já traz é preciso partir da complexidade mais ampla da sociedade burguesa do mesmo modo eu só posso conhecer repito a frase anterior os indícios de formas superiores nas espécies animais inferiores só podem ser compreendidos quando a própria forma superior já é conhecida do mesmo modo a economia burguesa fornece a chave da economia antiga etc mas de modo algum de modo algum a moda dos economistas é Marx faz a crítica da economia política ele não faz uma economia nova né Marx é um crítico da economia política não é modo de modo algum a moda dos economistas que apagam todas as diferenças históricas e vivem a sociedade burguesa em todas as formas de sociedade pode-se compreender o tributo a dízima quando se conhece a renda da terra porém não se deve identificá-los como ademais a própria sociedade burguesa é só uma forma atenção ela é historicamente determinada transitória do ponto de vista da história ela vai passar ela não é o fim da história como ademais a própria sociedade burguesa é só uma forma antagônica do desenvolvimento elas são encontradas com frequência relações de formas precedentes inteiramente atrofiadas ou mesmo dissimuladas por exemplo a propriedade comunal o seguinte se é verdade que as categorias da sociedade burguesa tem uma verdade para todas as outras formas de sociedade isso deve ser tomado com granos salles ou seja isso deve ser tomado com cuidado elas podem conter tais categorias de modo desenvolvida atrofiada caricata etc mas sempre com uma diferença essencial qual que é a diferença essencial? é que aqui nós já vimos é o capital que predomina e portanto ele subordina todas as outras relações salto um pedaço para ir ao fim disso aqui na medida em que a economia burguesa não se identifica pura e simplesmente com o passado mitologizando sua crítica das sociedades precedentes sobretudo a feudal com a qual ainda tinha que lutar diretamente é similar a crítica feita pelo cristianismo ao paganismo ou do protestantismo ou do catolicismo ou seja não sai do mesmo terreno não é? por que esse caminho para dizer que o conhecimento teórico aquela reprodução ideal do movimento real da sociedade implica o conhecimento de que? das determinações o concreto é concreto que é síntese de múltiplas determinações o que interessa diz Marx o seu método é o método de elevação de ascensão do abstrato ao concreto são abstratos o capital o salário o trabalho a propriedade eu por abstração os pesquiso encontro as suas determinações e faço o caminho de volta e quando faço o caminho de volta os articulo numa totalidade que é a totalidade da sociedade burguesa na semana passada eu insisti na ideia de que totalidade não é simplesmente a relação de partes com todo lembram-se eu dei o exemplo do jogar a pedra sobre a lâmina d'água vocês se recordam? a sociedade burguesa é uma totalidade constituída de totalidades eu dei o exemplo de um círculo constituído de círculos concêntricos lembram-se disso? em Marx o essencial é buscar o conhecimento da totalidade mas para buscar o conhecimento dessa totalidade eu preciso de conhecer as suas relações estou dizendo aqui que a sociedade burguesa seguindo Marx é um conjunto de totalidades que se constitui de outras totalidades não é parte e todo são todos que se articulam em todos mais abrangentes olha a imagem do círculo constitui de círculos concêntricos tem um círculo que é o mais concêntrico tem outro que é menos concêntrico em Marx a pesquisa das determinações só tem sentido para chegar à totalidade se eu busco as mediações aquilo que atenção permite a passagem de uma totalidade a outra ou dos momentos de uma totalidade aos momentos dessa mesma totalidade isso aqui não é jogo de palavras em tautologia atenção isso é muito determinado se eu quero estudar o que é salário salário se eu abro um tratado de economia conservadora burguesa se eu vou na faculdade de economia vamos dizer que o salário é o preço que o trabalhador recebe pela sua força de trabalho ele desempenha um trabalho e o salário é o pagamento desse trabalho é isso é factual basta olhar o contra-cheque basta olhar o contrato de trabalho isso aí são sinais eu quero desvendar o que está atrás dessa aparência eu quero ir além dessa forma então eu vou ter que estudar a relação do salário historicamente como é que ele evoluiu de que ele é composto mas atenção eu tenho que metê-lo na fábrica eu tenho que metê-lo na divisão social e técnica do trabalho eu tenho que meter essa fábrica na dinâmica capitalista note eu tenho que encontrar essas passagens aquilo que articula o que aparentemente atenção o que aparentemente são fenômenos que tem existência autônoma são todos abstratos é quando eu puder encontrar as suas relações quando eu puder encontrar aquilo que medeia o seu interior e a sua relação com outros fenômenos quando eu tiver o controle dessas determinações eu vou poder chegar ao concreto que eu sei que é uma unidade que é uma totalidade constituída de diversidades que é uma coisa que eu tenho para o que eu entendi o que eu tenho que eu tenho que eu tenho